Bom dia, gente. Então, as análises do primeiro exercício na turma F, começando com a casa em Ilha Bela. Conisberg e Vanucci, quem vai apresentar é o Vitor e João Pedro. Por favor, podem começar. Boa tarde, professor. Passou a primeira página? É só situar mesmo a localidade da casa. Ela fica bem perto da Praia da Feiticeira, que é uma praia bem conhecida em Ilha Bela. Uma praia onde tem muitos pontos de turismo e pode passar. Quer falar alguma coisa também, João? Ela está nessa parte do litoral noroeste de São Paulo e, para quem não sabe, Ilha Bela, a maior parte dela é preservada. Então, ela está concentrada nessa parte onde, nas residencials, tem mais aglomeração de pessoas, residências e tudo. Ilha Bela tem 35.591 habitantes. É uma área residencial, porém, também é uma região de veraneio. Geralmente, as pessoas que têm residências aí moram em São Paulo, capital, e vão para aí. E, bom, a casa, o contexto dela, ela tem um baixo ruído, porque os terrenos vizinhos são mais ou menos ocupados. E tem um forte contato com a natureza, por conta disso, tem uma alta umidade. E essa casa tem uma questão que favorece muito, que é a entrada de luz natural. E a gente percebeu que ela só tem um único acesso para pedestres e veículos. Aí, pode passar. Aí, pode falar, Vitor. Então, aí a gente marcou a orientação solar, onde, mais ou menos, nós conseguimos localizar que o sol, praticamente, ele pega toda a varanda e a cozinha da casa, onde é a área onde mais se ocupa a casa, porque a parte de trás é os dormitórios, os banheiros. Então, essa parte onde mais fica ocupada, grande parte do dia, é a parte onde pega maior iluminação. Nós aí também destacamos bastante o contato com a natureza, é uma área que, por mais que tenha, é uma área de Ilha Bela, que tenha bastante residências, é uma área que, mesmo assim, ela tem muitas árvores, muito contato com a natureza. E essa casa, ela se situa no alto de um morro também. Então, ela não tem a vista completa, mas no final da rua tem uma vista para o mar também. Aí, a topografia, a gente pode botar em destaque, né, o terreno é inclinado, é em aclive, e a gente percebe que o lote da casa é semelhante a lotes urbanos paulistanos, que eles saibam para frente para os fundos. E a casa foi disposta para o fundo do terreno. Nós também analisamos que tem um muro de arrimo, nos fundos da casa, contendo a pressão do terreno, né, o que vem atrás. E aí, pode passar, ou você quer adicionar alguma coisa, Victor, aí? Não, pode passar para o próximo slide. Bom, a forma, ela foi constituída por, a gente analisou por três blocos diferentes, que a, primeiro é o social, é ter um espaço externo e interno, o externo que a gente diz é o da varanda. Temos o espaço dos banheiros e o espaço dos dormitórios. Porém, o arquiteto, que a gente conseguiu entrar em contato, ele até fala que ela é dividida em dois blocos, um social e outro privado. Mas essa análise a gente dividiu em três. E aí, a gente fez essa diagramação para dividir esses blocos. E pode passar. Então, aí... Vou botar um, que aí demonstra. Isso aí. Obrigado, professor. Aí, nós temos o destaque desses três blocos, como o João falou. A gente divide entre os blocos sociais, os dos banheiros e os dos dormitórios. A gente achou interessante dividir eles, porque tem, de certa forma, uma separação, há um corredor, um cruzamento dos corredores ali. E esse do banheiro, ele faz parte desse eixo principal da casa. E a gente também percebeu que esse eixo principal, ele não está também totalmente no centro, na linha, no centro da casa, simétrico. Pode passar, professor. Aí, nas operações compositivas, a gente percebe uma adição, vamos dizer, por conta da parte da caixa d'água, que ele diz. A gente percebeu também essa repetição que a gente tem desses blocos, porque o terreno, ele sofre uma deformação que se conforma com a topografia inclinada. Então, a gente percebe essa repetição, ponta desses blocos, e repetição de duas ordens. Decisão, está vendo que tem verde como se fosse um L, e temos uma subtração no telhado, que acaba formando dois pátios ali, que são bem favoráveis para a circulação de vento e iluminação. E aí, pode passar, Vitor, quer? Pode passar. Aí, nós temos uma representação do modelo, nós pegamos da maquete, para poder ficar melhor a visualização de uma forma, além do SketchUp, um modelo 3D para poder simplificar melhor. Pode passar para o próximo. Aí, nós exemplificamos as paredes portantes, estruturais, e podemos ver um destaque que elas determinam o limite espacial do terreno, ela tem uma organização plástica, e, como o próprio nome diz, do conhecimento, as paredes portantes têm a função de sustentação da casa. Então, tirando a parte da varanda, são as paredes que sustentam toda a casa. E, como o Vitor tinha falado, elas coincidem com essa caixa externa. E o legal de analisar desse bloco dos dormitórios, é que elas são paredes paralelas sucessivas, organizadas em faixas. Então, ela divide esse recinto em quatro partes iguais, separando os quartos. E uma coisa interessante também, que podemos destacar, é que, antes do dormitório, tem a parte do corredor que liga os dormitórios. E nessa parte do corredor, também, tem dois pilares. Um em cada ponta, que fica nos armários. E esses pilares, eles não têm nenhuma viga ligando eles. Não segue esse mesmo padrão do resto da casa. Isso aí. Pode passar. Ah, perdão. Aí, a gente mostrou em fotos, né, como que a gente percebeu isso. E essas vigas se apoiam tanto nas paredes portantes, quanto nos pilares. Nessa parte interna, ela permite esses vãos. E isso, em verde, a gente percebeu que ele fez um muro de arrimo, sustentando essa terra, né, essa parte do terreno. E, em cima, ele puxou uma mini divisa. Então, é... Eles têm um valor expressivo nessa configuração espacial. Porque a estrutura, realmente, da casa, ela define a configuração espacial dentro da edificação. Aí, pode... Se você quiser falar, Victor, ou pode passar. Não, pode passar. Fala tudinho. Aí, podemos ver pelo modelo do sketch como funcionam essas vigas ou pilares e a ligação entre eles. E aí, damos um destaque que é possível ver que consegue superar grandes vãos livres ali da casa. É uma viga que ela vai da varanda até a cozinha. E temos também uma imagem ali na esquerda mostrando onde fica cada localidade. Uma coisa interessante é que ali onde nós colocamos na planta tem a viga onde a gente falou que onde não teria na parte de cima. Porém, essa viga ela é um pouco mais abaixo. Ela sustenta uma outra parede que fica ali bem abaixo onde tem aquela entradinha de iluminação natural ali. Ela fica bem abaixo separando a parte de cima do armário com o exterior. Não entendi. Essa viga aqui Ela fica isso aí exatamente aí. Ela fica nessa posição? Isso. Não fica num estruturo telhado? Num estruturo telhado exatamente. Estrutura a parte de cima do armário. É porque vocês estão chamando de viga as terças do telhado. É uma espécie de viga. Mas é um tipo particular de viga. que faz parte do madeiramento. E isso aqui é outro tipo de viga que a gente chama de cinta de amarração. Ela serve para amarrar as paredes eventualmente apoiar alguma laje. Eu não sei se tem laje aqui. Isso, exatamente. Mas ela tem uma função diferente dessas azuis aqui que fazem parte da estrutura da cobertura. Essa aqui não faz parte da estrutura da cobertura. Então, isso que vocês estão chamando de vigas aqui a gente poderia também chamar de terças que são a parte da estrutura do telhado. E aí não necessariamente todas as paredes são estruturais no sentido de sustentarem a cobertura. Essa parede aqui não sustenta a cobertura. Ela sustenta a si própria. Ela não está apoiando nada. a gente pode botar um pouco em questão. Será que a gente pode chamar isso aqui de parede portante? Porque afinal ela não está portando nada. O que está portando? é essa parede aqui. É que está embaixo dessa viga aqui. Mas eu entendo que ela poderia ser uma parede portante. Uma parede maciça de tijolo e tal. Mas só para ficar claro que a ideia da sustentação da cobertura não está em toda e qualquer parede vermelha. E sim naquelas que apoiam as terças da cobertura. Mas eu não vou mais fazer esse tipo de comentário aqui não. Só porque estava vocês foram direto nesse ponto e eu achei que precisava fazer uma parte aí. Mas vamos lá podem seguir. aí a gente percebeu também esse recuo do fechamento para uma posição mais interna do edifício que é o que esses pilares permitem fazer. E aí até pode passar agora. Aí a gente tem essa maquete do modelo da estrutura e também pode passar agora a gente fez a coordenação dos pilares como que eles foram organizados a gente percebe eixos até que as paredes portantes que a gente estava até discutindo agora elas fazem parte do mesmo eixo dos pilares lá do primeiro bloco então tudo organizado e a coordenação das terças então a gente falou vigas que a gente colocou também essa que você chama de cinta em geral a gente fez toda essa modulação e pode passar pode ficar mutado Esse pilar aqui existe? Existe É porque ele não está presente aqui então eu fiquei um pouco em dúvida Ah sim Ah sim Tá Tudo bem Então legal é a malha regular mesmo o pão aqui é uniforme Tá E aí nós temos uma exemplificação do corte da casa mostrando como funciona a ligação dessas terças com o telhado e a estrutura dos pilares Aí a cobertura nós temos um telhado inclinado até por conta da topografia do terreno vamos dizer que ele é paralelo a essa linha topográfica ele não tem hierarquia e ele é foi uma escolha muito bem bem feita porque ele responde bem a incidência da água que ela acaba escorrendo e pode passar Eu acho que é importante também destacar aquilo ali porque existe várias casas que o terreno se adapta ao modelo de casa construída e isso é interessante porque a casa teve que se adaptar ao terreno então toda a criação da casa o projeto foi feito através do estudo do terreno e a casa se encaixando nele e o telhado acompanhando o mesmo nível do terreno que dá essa impressão de uma camuflagem dá a impressão que a casa está acompanhando o mesmo sentido do terreno Pode passar por isso Então aí nós exemplificamos melhor as terças nós destacamos as terças os caibros e as ripas do telhado e a gente pode ver que é composta por duas águas uma bem maior que a outra onde elas se encontram lá no dormitório podemos ver grandes vãos entre a a varanda a cozinha e a sala é possível ver um pouco ali essa imagem essa primeira imagem à esquerda mais alguma coisa João? Não pode até passar mas isso que você falou da casa se adaptar ao terreno é bem legal porque a gente percebe que ela tem diferentes níveis mas visualmente o conceito é como se fosse uma casa térrea e agora nessa parte da cobertura desse reservatório d'água não é um telhado inclinado é uma laje invertida que ela é impermeabilizada e a gente tem uma espécie de piscina estanque e a gente tem até aqui uma viga de borda então é é outro tipo de cobertura não é um telhado e aí responde totalmente diferente a incidência solar e de água por isso que a gente precisa impermeabilizar ela e agora quer acrescentar Vitor? pode passar? bem, aí tem uma coisa bem interessante né João que a gente entrou em contato com o arquiteto e ele falou que na verdade é o contrapiso ali não existe lajes ali né nessa parte aí da da casa é ele falou que é fundação direta né isso você sabe qual é a diferença entre laje e contrapiso? você explicou naquele dia que a gente apresentou isso que você até botou em questão se era ou laje ou era contrapiso mas sim sim foi a partir disso que a gente foi até mesmo procurar com o arquiteto ver exatamente o que era o contrapiso ele tá assentado sobre o solo né ele não é estrutural e a laje ela é solidária às vigas ela tá apoiada nas vigas então bacana tá legal que vocês conseguiram falar com ele depois a gente conversa sobre isso eu queria saber pode deixar sigam por favor também damos destaque ao terreno aclível e por conta disso há um muro de arrimo feito com pedras onde ele regula a pressão do terreno e contém o solo atrás da casa pode passar pode passar João pode pode sim isso aí a gente destaca destaca essa faixa de vidro né que o a estrutura independente independente permite a gente fazer isso que é essa faixa vai de um canto da parede ao outro na parte da da sala barra cozinha vamos dizer assim então tem uma forte entrada de iluminação natural pode passar pode passar então essa imagem eu achei muito interessante porque eu percebi depois que é possível ver os tijolos vazados pelo vidro da da pia ali eu achei muito interessante porque é possível ver que essa casa tem uma grande entrada de ventilação um corredor de vento e a todo momento eles utilizam essa técnica dos tijolos vazados para isso a gente passa para o próximo aí agora uma foto ao contrário né uma visão de baixo para cima e isso é bem interessante que aquela parte é uma é um corredor de vento permite a circulação cruzada essa ventilação cruzada e a entrada de luz natural ela tem até uma faixa de visão que você consegue ver até a entrada do terreno e aí pode passar aí temos a vamos dizer não isso é o mezanino não é mas aí é a parte da cozinha embaixo ali é a sala não tem uma separação assim como a parede certa a gente temos esse muro de arrima e esse murinho que fazem essa divisão e a gente percebe que tem uma forte entrada de luz natural como aquela faixa de vidro que a gente tinha mencionado e uma a ventilação tem essa circulação por essa porta lateral que vai de encontro também com a outra porta da outra parede aí podemos também destacar a entrada na parte de trás da casa dos dormitórios onde cada dormitório tem suas portas independentes com abertura para a ventilação e tem uma visão para o muro de arrimo a gente também percebeu que essa porta esses quartos são portas duplas onde tem a porta interna e a externa onde a externa ela é dividida em duas partes onde pode somente deixar aberta a parte de cima para a entrada de ventilação e mesmo acima tem a privacidade pode passar para o próximo bom voltando ali a gente tem a varanda como ambiente pode voltar só um Pedro isso a gente tem a varanda como esse ambiente misto com essas portas abertas essas conexões temporárias a gente consegue ter um espaço integrado e aí aqui tem uma barreira desses dois cômodos como eu falei que a noite você pode fechar pode usar eles isoladamente ou juntos e essas entradas se vocês perceberem a porta tem uma circulação uma faixa de circulação que vai até aquela outra portinha lateral que a gente tinha visto naquela foto da cozinha então ela tem essa circulação cruzada pode passar tem que tem que fechar então assim fala só aquilo que for essencial tá legal tá bom aí a gente tem a exemplificação dos tijolos vazados que nós falamos até mesmo na parte do banheiro pode passar para o próximo tem aí a exemplificação da parte externa onde a gente vê novamente os tijolos vazados por cima dos armários e ali a exemplificação também daquela viva que tinha falado logo no início tá olha só tem um equívoco aqui tá vendo que tem uma terça aqui em cima sim então vocês disseram que tinha um pilar sem terça né esse pilar aqui não apoiava uma cobertura a cobertura na verdade ele apoia ele apoia a cobertura e o que a gente tem aqui é um arremate da parede que está sobre o armário né entendi ela não não sei se ela tem ou não função estrutural porque a gente não sabe como é a cobertura desse armário aqui se ele deve ser talvez uma cobertura de marcenaria assim é que tem tá e aqui existe sim a estrutura tá então aquele pilar você tem estrutura aqui e tem estrutura em cima dessa parede aqui tem nos dois dois casos é um vão muito pequeno né que 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 se repete né talvez porque ter uma estrutura que viesse do fim do bloco até o início dele é não assim talvez os caipros não dessem conta desse vão então eles botaram um outro uma outra terça tá só que no início do corredor então você tem duas linhas estruturais uma a um metro e pouco da outra né então ao invés de dividir no meio o vão eles fizeram uma divisão assim é desigual mas pra poder encaixar a posição da estrutura com a compartimentação do edifício deu pra entender isso deu sim ficou bem claro pra ver aqui direitinho na foto sim agora que beleza tranquilo tranquilo às vezes a gente tem que catar a foto lá pra poder achar mas agora tá aqui vamos lá bem aí nós botamos um exemplo que eu achei bem interessante eles terem colocado isso que demonstra como é feito né as portas as janelas aquela parte de vidro da frente da casa e as paredes vazadas passar aí a gente dividiu em espaço esses espaços contínuos que são em verde e em azul são os recintos a gente não incluiu a varanda aí agora porque a gente fez uma configuração mais interna do interior e pode passar aí fizemos essas linhas de visada com as fotos que a gente achou mais principais e pode passar também tô falando assim pra correr tá também é outras linhas de visadas que a gente também achou em destaque é essa relação da vista da do quarto que dá pro muro de arrimo que se você tratar legal pode ser uma vista harmônica e aí também isso e não deve ter carregado ainda não sei mas pode passar é alguma coisa aqui será que não era era aquela principal quando a gente fala do poche ela tá vazia aqui da circulação periférica se for alguma coisa na hora do de enviar tudo bem vamos vamos lá tentem consertar isso depois tá pode deixar eu pode reenviar assim que acabar a aula sim tá ok tá a gente tem esse biomba aqui né que foi incluído pra ser uma espécie de divisão entre cozinha e sala de jantar e temos espaço contínuo entre cozinha e sala de jantar como a gente falou e aí pode passar bom o que tava naquele outro slide que a gente fala é que tem uma integração entre varanda e a parte da varanda essa parte social da sala e cozinha tem essas portas são conexões as portas que dividem esses espaços são conexões temporárias a gente também analisou que os banheiros tem antissalas isso é bem interessante que pode ter usos independentes e aí os quartos também os recintos foram organizados em faixas né e a circulação ela é periférica ela é paralela então você não tem uma faixa divisada como a gente tinha até visto em outros exemplos é por conta ainda justamente por conta de serem dormitórios espaços recentes privados então essa circulação paralela bem aí nós fizemos uma planta pra demonstrar o deslocamento e a permanência nós podemos destacar em em roxos espaços de permanência da casa onde damos prioridade a toda a casa é a parte interna da varanda os banheiros e os dormitórios nós destacamos também todos os acessos da casa onde podemos ver que por mais que tenha a entrada principal à direita nós também temos entradas laterais e por trás da casa aí nós dividimos entre fizemos uma esquematização social o serviço e o íntimo pode passar também mas o arquiteto ele chamou isso íntimo e social dois blocos dois blocos exatamente aí nós destacamos o que nós tínhamos falado nisso que a gente achou que seria melhor dividir em três por conta desse esse eixo de circulação principal é tem um bloco de conexão entre os dois mas olha só a importância da fala dele olha como é que ele lê o projeto como é que ele entende na hora de fazer o partido ele pensou nisso eu vou pegar uma parte da casa vai ser o social onde tudo vai acontecer socialmente aí tem uma outra lá que está mais reservada lá em cima separada pelos banheiros então é importante ver assim que essa esquematização está na cabeça dele porque essa foi uma ideia importante no início do projeto dica já para o próximo exercício para todo mundo essa visão sobre a esquematização do entendimento do programa vamos lá agora os detalhes acho que a gente já entendeu o projeto como um todo acho que não precisa ficar muito muito por aqui também para não faltar tempo para os outros colegas a ideia de transformar entender isso aqui como espaço servidor tanto o bloco de conexão quanto as circulações dos armários isso aqui também mas eu gosto da ideia da concentração dos servidores aqui nesse esse conjunto aqui e pensar a cozinha como parte desse grande bloco servido aqui que é o que é o social dimensões ótimo legal está um pouco pesado aqui o tamanho das cotas mas é uma coisa que vocês vão ter que aprender a dominar depois disso aí como fazer isso nos programas para ficar limpinho o desenho eu recomendo que vocês tentem aprender logo isso tá bom foi bem complicado de pegar porque a ponta está muito ilegível praticamente não só as dimensões mas também a notação gráfica que vocês estão usando o tamanho da fonte entendi então tá Victor, João obrigado esse é um projeto que eu acho muito legal assim porque ele tem uma uma recuperação de elementos tradicionais da arquitetura o telhado a parede de alvenaria a parede importante a estrutura de madeira então dá um pouco tem um calor assim desse desse modo de se construir bem assim que remete ao Brasil colonial se a gente quiser a gente vai encontrar isso há muito tempo pelo país inteiro a parede de alvenaria telhado de madeira com telha cerâmica e aí eles usam essa estratégia mas lançam mão de estrutura independente pilares uma sequência de janelas em fita fazendo uma abertura horizontal então uma planta livre ou seja tem aspectos que são próprios da arquitetura moderna que estão presentes no edifício e que possibilitam essa espacialidade assim ampla fluida e de muita conexão não é um edifício cheio de pequenos compartimentos então tem uma tradição mas uma maneira moderna também de recuperar e de usar os elementos dessa tradição construtiva eu acho que fica a dica aí é uma maneira rica de abordar e o que talvez seja mais importante fácil de construir construtores sem muita especialização conseguem fazer bem esse tipo de edificação não sei vocês querem fechar com alguma coisa que o arquiteto tenha falado para vocês que vale a pena enquanto eu abro a Casa Kaufmann ele disse que tem muito carinho por esse projeto ele falou que é um projeto que tem muito carinho por ele e é legal porque esse projeto ele é harmônico com o ambiente não parece ser um corpo estranho uma edificação que pá joguei ali ela se adapta à natureza em volta ao terreno ao clima é bem legal isso ele é bem diferente das casas vizinhas é um projeto bem singular ali na área e deve ser deve ser agradável assim né se instalar embaixo daquela varanda com aquela vegetação sem dúvida eu acho que é um super acerto assim então olha a dica a arquitetura pode ser um grande acerto com simplicidade não precisa ser necessariamente arrojado criativo fazer uma coisa nunca vista antes para se acertar fazer um projeto de qualidade tá fica aí uma pista isso para a gente pensar obrigado vocês então vamos lá Davi e Mariana peço que tentei nos ficar aí nos 15 minutos tá vou tentar não não interferir não por favor podem começar bom a gente vai analisar a casa Kaufmann do Richard Neutra ela se localiza nos Estados Unidos na Califórnia especificamente em Palm Springs ela tem uma uma questão muito grande com o o clima porque fica num deserto tipo um pouquinho longe da área oceânica pode passar a gente então você pode observar que ela fica entre uma montanha e o deserto a montanha à esquerda e o deserto à direita pode passar a gente consegue observar um pouquinho mais a topografia do espaço que ela está localizada pode passar e a gente tem aqui o contexto o lote é bem espaçado em uma área bem grande então você não tem tanto ruído dos vizinhos ela é um pouquinho mais reclusa pode passar a gente consegue ver aqui o acesso de pedestres e o pedestres à direita e o acesso de veículos à esquerda o acesso de pedestres está um pouquinho mais escondido pode passar e aqui a gente tem o contexto então a gente tem o vento com uma tempestade de areia a leste da casa ela se localiza no hemisfério norte temos um muro verde em volta da casa que provoca ainda mais uma questão de inserção na vegetação no ambiente área do seco do deserto ela tem realmente a questão da casa com a vegetação desértica a gente tem uma piscina para aclimatar um pouco mais a casa essa secura a vista para a montanha uma vista para o horizonte e poucos ruídos pode passar aí a entrada de serviço garagem principal só um comentário você falou tempestades a leste são a oeste a oeste é a noroeste eu sempre confundo acho que o João também falou litoral noroeste paulista no litoral noroeste de São Paulo ou litoral que dá para Minas Gerais litoral nordeste de São Paulo então vamos galera não vamos errar aí a orientação eu escrevi o oeste só que eu falo é quase uma dislexia palavreal também erra em esquerda direita não é só com norte sul leste oeste não sei por que acontece beleza tranquilo vamos lá aí pode passar agora o Davi bem sobre o estudo da forma nós aqui aí está a planta da casa dá para ver como é a planta baixa e vai aparecer várias vezes essa planta com o segundo pavimento destacado ali enquanto inferior direito esse segundo pavimento fica ali em cima da lareira que é o ponto central da casa e vai um pouquinho acima da cozinha à esquerda pode passar ainda na planta nós podemos ver que a forma dela é uma forma centrífuga uma composição centrífuga que tem uma área central da casa e dessa parte central se expande para as outras regiões fazendo uma comparação com outros objetos uma hélice ventiladora centrífuga um polvo pode-se dizer que um polvo é um animal centrífuga que tem um centro principal e se expande para outras extremidades uma flor de quatro pétalas etc próximo aí eu vou mostrando a volumetria 3D que nós montamos no SketchUp dá para ver novamente como ela é centrífuga em volta de um centro e a questão da chaminé como um ponto central que a chaminé serve de também como um eixo dessa forma centrífuga próximo outra questão dessa casa que além da forma centrífuga se descartaca uma questão da forma neoplástica de uma composição neoplástica que seria uma composição de planos se justapondo e procurando ter diferentes texturas se justapondo de forma não juntar arestas dá para ver isso na planta que são várias paredes separadas abertas muitas vezes ligadas por planos de vidro bris coisas que dão sensação de abertura eu coloquei pequenas imagens aí que mostram que é uma arte neoplástica que é a inspiração dessa composição neoplástica de arquitetura e outras imagens mostrando pontos de neoplasticismo na arquitetura da casa mas que nós vamos voltar mais à frente próximo slide aí uma parte da maquete que a gente fez que mostra novamente a questão dos planos que são vários planos que vão compondo a forma neoplástica e também ajuda um pouco na sensação centrífuga o neoplasticismo e o centrífugo se complementam próximo bem agora vamos dar uma volta em volta da casa mostrando o interior exterior vou tentar ser o mais breve possível nessa parte inicial é a entrada de carros que a Mari comentou mais cedo que tem algo mais discreto à direita essa entrada de pedestres e uma fronteira entre uma primeira fronteira de interior e exterior são essa vegetação e as pedras próximo slide entrando por aquela passagem de carro acesso de carros a gente vê a garagem logo já sendo uma composição neoplástica e ao fundo seguindo em frente a gente já chega na área de serviço próximo slide na área de serviço nós temos novamente uma composição neoplástica com paredes com diferentes texturas diferentes cores e podemos ver no segundo pavimento essa questão dos brizes verticais que eles todo segundo pavimento o interior exterior dele não há paredes em si há esses brizes apenas esses brizes se derrepetem no térreo eles servem também para uma circulação de área entre áreas da casa entre diferentes áreas da casa ou para um fechamento em caso de tempestades de areia próximo slide aí a área de hóspedes composição neoplástica novamente próximo slide plano de vidro que dá para a sala os planos de vidro já aparecem muito nesse projeto também para uma iluminação melhor e nesse caso específico talvez um melhor fechamento do que os brizes próximo slide novamente planos de vidro que dão para o quarto e para a sala permitindo uma melhor uma melhor iluminação solar a gente pode ver também cortinas para se necessário fechar um fechar para integração de ambientes para fechar quando quer mais privacidade ou quebrar um pouco da iluminação solar próximo slide aí a entrada principal da cara a gente pode ver o neoplasticismo a gente vê o plano de vidro que é para a sala a escada que leva para o segundo pavimento mas vamos voltar ainda para esse slide segundo pavimento é aquilo que eu comentei que os brizes em volta eles permitem uma abertura boa para ver a paisagem em volta próximo vai lá Mari agora a gente na parte de estrutura as estruturas a gente não tem como saber especificamente um conhecimento mais aprofundado sobre as estruturas da casa porque as estruturas elas são elas têm a cobertura já a gente vai ver nos próximos slides algumas partes mas ela é formada por paredes portantes é uma estrutura que tem planos de alturas diferentes eles são em sua maioria horizontais a gente é composto tem uma composição de pilares lajes de cobertura paredes portantes os pilares eles são vencidos por planos de vidro aí pode passar aqui a gente tem uma uma planificação das paredes portantes aí é é possível ver com os pilares a disposição dos pilares e das paredes portantes elas formam essa forma centrífuga da casa pode passar bom aqui é a maquete da estrutura então a gente consegue ver aqui na primeira a esquerda só as paredes portantes com os pilares e a direita embaixo com os as lajes de cobertura em cima com planos diferentes sobre a posição aqui novamente os slides a gente tem nessa maquete é possível ver como a a horizontalidade das paredes portantes e o pilar ele não sendo tão alto você vê como a a lareira é mais alta destacando a lareira ela é a centralidade da casa pode passar aqui mais um destaque para a lareira pode passar aqui você consegue ver a disposição das lajes como elas têm realmente uma sobreposição de lajes pode passar outra imagem da maquiagem pode passar aqui a gente consegue ver como a disposição das paredes portantes elas são elas têm alturas diferentes formando essa composição neoplástica a gente tem recuo de algumas de algumas lajes de cobertura formando um pouquinho de realmente essa diferença ou uma uma extensão do limite externo interno a gente tem também também é possível ver como realmente a lareira ela é muito é uma verticalidade mais alta pode passar e aqui a gente tem a maquete de com a cobertura dá para ver realmente a sobreposição de cada laje de como é uma composição neoplástica na sua na sua no seu contexto e pode passar e aqui a gente consegue ver um pouquinho mais das estruturas então a gente tem as vigas a gente tem os pilares e tem estrutura woodframe é uma organização ritmada dos pilares e pode passar aqui mais de uma vez a lareira em destaque e nessa nessa imagem a gente consegue ver as vigas e pilares eu não não sei se está sendo construído ou não mas a gente percebe como o acabamento encobre a parte estrutural da casa ela tem que tratar realmente essa 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 sensação de planos de planos sobre planos senão um cubo ou uma caixa uma explosão pode passar aí aqui mais um pouquinho da estrutura e olha só uma coisa a destacar aqui é mostrar como os planos de cobertura horizontais eles são formados também por elementos lineares sucessivos não são lajes maciços de concreto tem uma repetição de barrotes e uma chapa em cima então é uma maneira de você fazer um pavimento uma maneira de você fazer uma cobertura nesse caso onde chove pouco é mais fácil você lidar com isso porque não tem o problema da inundação então qualquer impermeabilização dá conta e aqui você perguntou ele está destruindo está destruindo eles estão tirando uma má adição que foi feita não muito de acordo com o arquiteto com o projeto da casa então estão tirando isso aqui a reforma da casa que foi feita em anos recentes só para a gente entender aqui são as fotos contemporâneas apesar de serem preto e branco é de 2005 se eu não me engano é bem legal essas fotos eu gosto bastante e então a gente tem agora o espaço o espaço ele tem um espaço com planta aberta e não plástica então você tem uma grande em abundância o espaço contínio e a gente tem paredes para separar os recintos então aqui dá para ver como você tem uma grande quantidade também de visadas é possível com os planos de vidro possível ver diversas partes da casa integrando exterior interior interior mas pode passar a gente tem aqui no segundo pavimento também é uma varanda é um espaço mais aberto com uma cobertura pode passar aqui a gente consegue ver como você tem as portas separando os recintos fazendo um limite de diversidade mas ainda assim mesmo nos recintos como a gente viu nos dois slides anteriores você ainda tem um espaço muito aberto muito amplo pode passar aqui da parte do segundo pavimento então a gente consegue ver nesse slide a composição de planos diferenciados então você tem uma sobreposição de lajes você tem um paredes pion planos vazados vencidos por planos de vidro e aí então você tem uma integração desses espaços sempre integração do externo com o interno você tem os planos também que são pequenas coberturas no chão que você destaca um caminho pela casa aqui em vermelho e aí em azul é possível ver como você tem paredes de alturas diferentes pode passar aí no segundo realmente sempre destacando a lareira e agora bem sobre a circulação nós colocamos aí espaço de movimento espaço de permanência eu coloco e também onde fica o acesso principal é o acesso de carros destacamos de verde o que dá para poder verificar uma circulação longa entre os ambientes todos o que é normalmente uma área central que se expande para a circulação também para vários pontos da casa e indo ao segundo andar também depois destacamos ali aí duas imagens mostrando a entrada principal e à esquerda a área central das salas de estar e jantar que é uma área extremamente aberta e a circulação ocorre em volta dessa mesa com essa posição do móvel no próximo slide na setorização a gente dividiu íntimo social serviços igual a gente estudou antes o social ou serviço a cozinha e uma região de utilidades enfim podemos ir para o próximo especificação funcional social cozinha serviços sanitários dormitórios circulação uma cor para cada ambiente para poder conseguir visualizar bem as regiões novamente dá para perceber a circulação um ponto central que é a circulação para todos os ambientes destacando a forma centrífoga próximo slide o dimensionamento de plantas vai lá Mari o dimensionamento a gente fez de acordo com a área de cada recinto que era mais prático também para não como são várias partezinhas fica um conceito mais limpo eu aqui não tem muito acho que não sei se vocês querem comentar alguma coisa específica mas é descrição numérica a gente se utilizou deles para fazer também as as maquetes aqui o corte para como a gente pode ter uma coisa que você já tinha comentado antes que os pés direitos variam é bem legal essa casa bem divertida legal só para dar um fechamento aí são as maquetes dá para ver novamente o neoplasticismo na disposição de lajes de planos próximo slide vai ser os próximos slides vai ser dando um giro na maquete se for passar rapidamente para o próximo para o próximo aí como é sem a laje que é o neoplasticismo interno próximo pode ir para o próximo e fechou com a bibliografia é isso 18 minutinhos obrigado bacana é uma das casas assim uma das maiores casas que a gente tem talvez um pouco fora da curva aqui em termos das dimensões mas ela é interessante porque ela também é uma que traz esse tipo de estratégia de composição do espaço neoplástica portanto o que significa que ela é composta por planos e que eles podem estar justapostos como é o caso desse volume aqui da garagem que assim poderia ser só uma caixinha com paredes e coberturas se encontrando mas é que eles se desencontram porque a estratégia formal ela é essa o desencontro dos planos agora o mais interessante dessa estratégia eu acho que é justamente a possibilidade da gente ter uma 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 composição de espaços abertos você não tem um recinto para a sala de jantar não tem um recinto para o espaço de estar não tem um recinto para o corredor que chega aqui e vai chegar no quarto aqui por trás então é essa abertura a possibilidade de um espaço vazar para dentro do outro é muito interessante e eu queria chamar atenção para a facilidade que é de você construir maquetes dentro dessa lógica de projeto quer dizer conceber um projeto do zero a partir de uma estratégia neoplástica é relativamente fácil na medida em que você você consegue escorregar os planos eles não precisam bater direitinho na aresta para fazer o cubo então você consegue posicionar paredes na vertical depois posiciona coberturas na horizontal em cima então você vê a fresta é muito fácil de fazer esse tipo de composição visual aqui a partir só de planos na maquete porque você escorrega um plano para lá cola ele um pouco mais adiante e você já tem esse tipo de resultado plástico aqui que é rico que proporciona isso que a gente está vendo zonas de sombra pronunciadas frestas entre dois planos fazendo a passagem de um espaço ao outro é um tipo de estratégia que é muito portanto útil para vocês que vão trabalhar com maquete na hora de fazer a concepção do projeto então fica aí a dica como uma maneira de operar dentro da estratégia de projeto e outra coisa que eu queria chamar a atenção para a configuração centrífica que vocês destacaram então é o centro é a chaminé mas também é o espaço social da casa e tudo é como se tudo emanasse daqui então íntimo íntimo dos donos da casa íntimo do serviço dos funcionários íntimo dos hóspedes depois tem um isso aqui poderia ser serviço também de modo a garagem mas assim uma espécie de espalhamento da casa a partir de um centro que é o centro social da casa então é uma é interessante a gente lembrar a partir desse projeto que não necessariamente o difícil o projeto de vocês precisa ser compacto ele pode ser espalhado você pode contar com um deslocamento de vários metros para chegar às vezes até a área íntima você pode ocupar o terreno dessa maneira separar muito muito os setores e fazer do deslocamento até uma experiência espacial interessante então é isso que eu queria destacar como acho que estratégias importantes e gostei muito que apareceu a a exploração aqui a síntese conceitual de DO aqui de DO2 né porque a gente eu não pedi isso eu não sabia se vocês iam estar com isso pronto já e agora sabendo que vocês estão eu me arrependo de não ter pedido que ela estivesse presente vocês acham que ajudou a análise a fazer o DO o DO ajudou a pensar a análise isso ou foi confuso assim nós somos turmas de DO diferentes na minha turma a gente eles pediram para a gente fazer da casa de que a gente está usando o CFA e eu diria que ajudou sim a enxergar melhor ainda o conceito centrífugo né conseguir imaginar de onde vem esse conceito centrífugo que é tudo inspiração da natureza e do que vem também da humanidade né não é só enfim eu achei interessante sim sim desculpa só uma uma questão é que o que é legal do centro da casa é que quase você não tem parede para circundar é realmente não é uma caixa é realmente uma explosão você tem duas quatro paredes é aquilo que você comentou também Pedro que só de andar na casa é uma experiência diferente você não está vendo planos surgindo planos que te guiam em todos os ambientes é muito legal são diversas angulações muita geometrização também muito lindo legal que bom então tá fica aí uma possibilidade de trabalho aí para vocês vamos lá Yasmin Casa Farnsworth opa desculpa errei Yasmin a outra pronto é por favor Yasmin conduz aí para a gente dá para me ouvir? dá sim perfeito eu quis começar com algumas fotos para a gente ver a gente vai analisar eu analisei no caso a Casa Farnsworth de Miss Vanderho ela fica em plano nos Estados Unidos e Linóis que só contextualizando porque quando eu fui procurar onde era em Linóis eu fiquei gente onde é em Linóis mas Chicago fica em Linóis eu não sabia disso provavelmente eu acho que as pessoas também não sabem mas então assim não é um estado muito esquecido inclusive ele é o quarto mais populoso pode passar essas duas fotos são duas fotos iniciais só mostrando a casa pode passar esse também o contexto como um terreno de três hectares e só tem 206 metros quadrados construídos é uma casa que ela é afastada então não tem vizinhos próximos e mais pra frente a gente vai ver que a casa ela tem essa aproximação com a natureza o Vanderho ele quis que a casa tivesse esse como posso dizer fazer-se parte do próprio terreno ela tem vista para todos os lados porque ela é uma casa totalmente de vidro ela pega muito sol isso também é um problema que a gente vai ver mas eu acho que o principal contexto também é porque como tem um rio logo de frente esse rio ele alaga o terreno da casa e o arquiteto ele pensou nisso e a gente vai ver na parte de estrutura que ele fez a casa um pouco elevada justamente prevendo esse possível alagamento pode passar aqui é o acesso da casa porque o acesso da casa é muito distante você não tem uma rua em frente à casa porque como ele quis essa aproximação da natureza com a casa não tem uma rua a entrada é pela grama mesmo você até vê uma estradinha assim perto mas ela é de terra mesmo então a casa é totalmente atrelada à natureza pode passar aí é só para ver a estradinha ali atrás pela janela dá para ver uma estradinha de terra pode passar aí é a elevação que eu estava falando e uma foto de quando o rio ele alagou o terreno então ela não tem essa elevação justamente para a gente a casa não estragar coisas do tipo a elevação é de 1,60m a parte mais alta e tem uma parte mais baixinha ali que é da primeira plataforma pode passar aí falando de forma a gente tem basicamente essa casa são dois retângulos grandes que foram juntos como uma adição e depois deformados para fazer esses planos pequenininhos que formam a laje e o piso da casa e a própria plataforma que você tem para acessar o plano da casa ela também tem uma édícula no meio dela apesar de ser parte da planta a planta pode passar ela tem essa édícula dentro ela é agrupada em malhas é só essa édícula mesmo que quebra meio esse contexto mas mais uma vez a gente vai ver que ela é muito importante para a privacidade e para a organização da própria casa em si a gente chama de edícula edícula perdão mas a gente também pode ir direto para um volume dentro do volume uma caixa dentro da caixa também serve ok pode passar aí é só uma foto da edícula de madeira que tem no meio pode passar em questão dos princípios de ordem a casa ela tem uma grande horizontalidade até na própria plataforma que ela tem antes de você chegar na elevação da casa mesmo ela é toda simétrica em questão do plano de vidro e ela tem esse ritmo das próprias colunas e também das próprias vidros que são de qualquer ângulo que você olha vai ter sempre dois vidros grandes e dois pequenos no meio então ela tem essa repetição e essa simetria independente do ângulo que você olha pode passar em questão de estrutura a casa ela é feita totalmente com aço e ela também é pré-montada pré-fabricada perdão então eles fazem a modulação das vigas e aí eles adicionam pequenos concretos pré-fabricados em cima dessas vigas apoiadas nas oito colunas elas também tem essas elevações que eu já tinha comentado que elas funcionam como palafitas quando o terreno alaga então elas elevam a casa para ela não passar por esse não ter essa água entrando dentro nas paredes internas ela não possui ela só possui esse núcleo de madeira esse volume dentro do volume que é usado como separação de ambientes e os painéis de vidro que vão em volta da casa inteira que são utilizados do chão até o teto um detalhe que eu quis dar destaque são as colunas que elas são soldadas nas vigas em vez de que geralmente a gente faz no mesmo esquadro e não essas são para fora e são soldadas nas vigas estruturais pode passar aí eu botei algumas fotos da construção da casa dá para ver essa viga soldada a vista inferior dá para ver a elevação da casa e a lateral para ver as colunas pode passar essa é a maquete que eu fiz eu coloquei dá para ver bem as vigas fiz as lajezinhas e dá para retirar então você consegue ver tanto com as lajes de concreto como sem para ver as vigas pode passar são só fotos da maquete aí a foto de cima para dar para ver os dois plano com as vigas pode passar e a foto de trás e do lado pode passar em questão do interior exterior é bom ressaltar que a casa é totalmente de vidro então não tem muita privacidade mas em questão da integração que eu comentei desde o começo o Wanderrol ele quis que a casa ela tivesse por mais que ela não tenha usado materiais ela se integra em questão de vista então você vê dentro você vê toda a natureza em volta você se sente na natureza por mais que você esteja dentro da casa assim como ela é extremamente exposta ela ganha muita iluminação mas ela perde em privacidade porque do mesmo jeito que todo mundo que está dentro consegue ver a natureza que está em volta todo mundo que está fora vê quem está dentro e por isso pelo que a gente pode ver na segunda imagem ele tem cortina a casa possui cortina todo o entorno dela para poder tentar dar uma privacidade para quem está lá dentro pode passar? Mas você acha que a cortina é um improviso é um tapa-furo assim? Ou ela faz parte do projeto? Olha eu acho que faz parte porque assim eu acho que ele tinha que prever essa privacidade mas acho que o que ele queria mesmo era tudo de vidro só que a gente sabe que a gente tem que ter essa privacidade então faz parte para poder se tornar utilizável Super faz parte do projeto se você quiser um dia dar uma pesquisada na vida do MIS ele tem projetos de antes dele ir para os Estados Unidos na Europa usando cortina de várias maneiras para dividir ambientes cortinas que você corre e separa ambientes você abre e tem a transposição então não é não é improviso não é tapa-furo não ele fez as duas coisas fez ela de propósito de vidro para ver transparência e as cortinas como uma maneira para lidar com o problema da privacidade ela é parte da ideia de projeto ela não é não foi posta depois porque precisou botar assim foi feita de maneira consciente com essa possibilidade aqui a gente aqui vê pouco a foto dela dessa maneira mas ela sim é um foi concebida para ter cortinas tá importante a gente porque senão parece que é um que cortina não é arquitetura mas é pode ser sim arquitetura e faz parte da solução dele vamos adiante tá legal então continuando como ela toda de vidro então a iluminação ela entra bem na casa ela é bem iluminada porém ela tem um problema que ela parece uma estufa em estações mais quentes porque o calor se acumula ali dentro e em estações frias acontece o contrário fica muito frio lá dentro então é uma casa que tem esse problema apesar de ter muitas árvores que cobrem assim uma parte do sol isso não adianta muito pelo material utilizado e o Vanderroa até fez o dormitório ele fica leste então ele só pega o sol nascendo então é um sol mais fraquinho na parte da parte da cama do dormitório mas assim não funciona muito porque a casa em si ela esquenta como um todo as únicas aberturas são a porta dupla na frente e uma pequena abertura que tem no quarto que é a única parte que abre então assim a ventilação natural nessa casa também é um problema o que aumenta ainda o fator que ela fica quente ela é mal ventilada ou ela é fria demais então tem alguns problemas aí é pode passar a planta é aberta a Miss Angeliana né Miss Manderroa é eu gostei é bom reparar nesse bom na cor azul a gente vê dentro da casa ele tem esses setores né então assim ele dividiu a parte mais íntima dentro dessa edícula que fica no centro mais ou menos da casa e o resto é tudo livre e você pode circular como bem entender se você passar para o lado tem aí a foto da edícula que fica ali no meio de madeira e uma coisa interessante é que como é uma planta livre você pode agrupar os ambientes do jeito que você quiser então por exemplo antigamente eles refizeram o imobiliário com uma antiga moderadora e ela tinha colocado um guarda-roupa ali a segunda foto circulada de vermelho para poder ter ela queria um guarda-roupa né porque ele não tinha previsto isso no projeto e além disso funcionou como privacidade também dando uma privacidade maior para o quarto e ela fez um ambiente meio que novo e isso é uma característica muito forte da planta livre você pode tirar e colocar onde você quiser pode passar aí falando das varandas a varanda é aberta e coberta ela é definida só pelo recuo da caixa de vidro que é a casa além disso ela também tem um espaço embaixo que é definido por um plano de base que o Mish Manderhoel falava isso que se você fizesse um plano qualquer de uma forma ele se tornaria um lugar e essa plataforma por mais que ela seja só uma interesse de circulação você também pode sentar ali você pode fazer dali um lugar também então ela também pode ser um espaço de permanência pode passar aí é só para mostrar exemplificar a varanda com as cadeirinhas então é um espaço de permanência também você não só passa por ali para entrar na casa você pode sentar ali para admirar a natureza para conversar é um espaço a mais pode passar aí é outro outro ângulo da varanda pode passar aí a questão da circulação que eu estava falando pela planta ali em cima a gente dá para ver pela parte rosa é claro que você basicamente circula por toda a casa só onde tem imobiliário que ali a gente está de mais um rosinha mais escuro que você não consegue passar e é uma coisa assim que muda porque como eu falei você pode mudar o imobiliário então nem sempre a circulação vai ser essa é muito importante ressaltar que nessa planta que eu estou usando aqui a circulação é assim mas se você pegar em outra época em outra pessoa que estava ocupando de repente vai ser de outro jeito justamente por causa do tipo de planta escolhida a gente também tem o acesso que eu falei um pouco atrás que é uma rua uma estrada que você pega você vira e começa uma estrada de terra e quando você chega na casa já é gramado então assim não é nada bem definido justamente para a casa se integrar à natureza pode passar? aí são só o acesso também em questão de uso e ocupação tem essa atualização você vê que o espaço servidor ele está bem em volta do espaço servidor então ela funciona como é um centro né gente então ele funciona geralmente independente da organização de quem está fazendo a parte de servidor vai ficar ali no meio porque ela tem acesso e consegue servir a todos os lugares da casa se você passar essa atualização ela como não tem muitas paredes definidas ela geralmente não é utilizada nesse projeto só que eu acho importante ressaltar porque como a gente pode ver a parte de serviço e íntima que é uma parte meio que escondida da casa porque se você vê pela parte do acesso onde tem aquela setinha você não consegue enxergar a cozinha e nem a parte de dormir que é a parte íntima a parte de serviço então fica meio que escondido isso é um modo interessante né que ele pensou que às vezes a gente nem para para pensar mas que aquilo também serve como um espaço de privacidade é para te passar aí tem a foto de você olhando pelas portas você não consegue ver a parte íntima nem a cozinha para te passar aí tem a parte do quarto né para você ver que tem essa esse núcleo de madeira ele protege realmente tem a parte do banheiro também que dá para ver nessa foto pode passar a cozinha também protegida pode passar e aí para terminar o uso uma especificação funcional mais uma vez ressaltando que nessa planta que eu estou usando ele é assim então se fosse em outra em outra época de repente ia ser de outra forma então você tem as duas plataformas de acesso você tem uma pequena área de estar uma área ali de jantar os dois banheiros e a cozinha e uma sala de máquinas bem no centro ali escondidinhas e o espaço de dormir bem atrás né sempre escondido tentando manter uma maior privacidade aí pode passar ah é eu botei essa foto só para comparar e falar mais uma vez daquela coisa de que cada cada jeito assim cada época vai ter um jeito de arrumar que por exemplo quando eles refizeram o mobiliário eles utilizaram o guarda-roupa e atualmente assim com a mobília que o Vanderhoel ele previu não tem esse guarda-roupa então fica uma mesa então olha são dois ambientes diferentes no mesmo lugar é pode passar e por último é o dimensionamento as medidas da casa né só para terminar então é isso legal obrigado é eu acho que é um é um projeto que é importante a gente conhecer é você trouxe né para a gente muitas algumas críticas né alguns alguns apontou alguns problemas da casa de fato é acontece isso né uma caixa de vidro onde ela toma a sola vira uma estufa você tem um problema do isolamento térmico e de fato houve desentendimentos entre a dona da casa e o arquiteto conforme passou o tempo porque havia problemas na sua utilização mas é importante a gente destacar que o que a gente está apresentando aqui não é uma casa de sucesso mas é um protótipo de uma maneira de projetar em arquitetura que foi desenvolvida foi aprimorada pelo Miss Wanderhoy nessa nessa residência que depois ele seguiu aplicando em outros edifícios em outras instâncias do da arquitetura dele e que são revisitadas de diferentes modos por arquitetos até hoje então essa ideia da estrutura na periferia do edifício mantendo a possibilidade da planta aberta e totalmente livre a ideia de concentrar os serviços no núcleo central permitindo também uma circulação ao redor desse núcleo foi o que você mostrou nesse nessa imagem então essa é uma estratégia é útil para uma série de coisas a planta de arraia céu acaba acontecendo assim entendeu todas as circulações estão lá no meio e a planta livre ao redor assim não tem inúmeros exemplos de soluções que usam esse tipo de estratégia de concentração de serviços aqui também a ideia da produção em série que você destacou na hora de falar da estrutura da possibilidade de uma pré-fabricação e de uma montagem rápida na obra no caso isso não é novidade não foi invenção do Mires Van Der Hoel o que ele fez foi conceber uma síntese formal plástica estética que usava essa ideia e se desenvolveu aqui se apresentou aqui nessa 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 casa com um grande apuro e grande limpeza visual o que tem aí uma espécie de grande inteligência de projeto no sentido de usar os elementos industrializados uma fabricação rápida e ao mesmo tempo uma uma quase perfeição estética no sentido de ser super bem acabado de não ter nada sobrando das coisas todas se encaixarem nas suas medidas exatas então é um efeito construtivo também essa casa então esse tipo de aprendizagem são lições que a gente tem como aprender com ela levar para outros projetos independente dessa casa ter sido ou não um sucesso na sua finalidade imediata que essa é a residência de fim de semana de uma de uma pessoa então tem um pouco isso é uma espécie de arquitetura protótipo uma arquitetura experimento uma arquitetura invenção que nos que nos ensina lições que se a gente quiser a gente pode aplicar em outras circunstâncias que não exatamente iguais a essa casa aqui mas assim não está muito longe da gente conseguir tornar ela agradável utilizável e vocês vão ver ao longo do semestre talvez a gente ache muitos exemplos de gente que bebe nessa fonte aqui para fazer outras arquiteturas mais adaptadas ao uso cotidiano de uma residência inclusive professor se eu posso adicionar ainda só rapidamente que você falou a questão do sucesso ou não na casa não tem a ver com a arquitetura em si mas é legal saber que na hora que ele foi fazer o projeto ele fez para a Edith Farnsworth que era dona dessa região desse terreno e eles se desentenderam durante esse processo eles eram muito amigos ela no começo apoiou depois ele acabou estourando o orçamento que ela tinha dado ela queria um guarda-roupa ele não colocou na planta então assim ela até processou ele ela inclusive perdeu então ela teve que morar em uma casa que ela não queria que ela tinha processado aqui dentro e que ela perdeu ainda dinheiro e ela se sentiu super como posso dizer ela não tinha privacidade então foi meio que um abuso porque como foi um marco foi um protótipo mesmo quando ele começou essa arquitetura todo mundo ia lá ver imagina você morar numa casa toda de vidro ok você tem a cortina para fechar mas tem um monte de estudantes de arquitetura indo a olhar um monte de gente querendo ver sua casa então assim em questão de sucesso ou não é bem assim não dá para saber realmente se foi um sucesso ou não de repente para o marco arquitetônico sim mas para as pessoas né que moram lá certamente não isso que eu estou querendo dizer ela não foi uma casa que atendeu bem ao propósito imediato de ser uma residência para a pessoa quer dizer o cliente ficou insatisfeito isso não há dúvida e aí a relação deles enfim N coisas que podem ser ditas a respeito disso agora o que nos interessa aqui é entender se tem algumas lições que a gente pode aprender lições para o bem e para o mal as lições da busca para uma certa perfeição formal que sacrifica a qualidade ambiental é uma lição que a gente deve aprender no sentido de não repetir essa solução então tem lições nesse sentido mas também tem lições para o bem e aí eu destaco essa esse apuro formal ele me conseguiu usar fazer uma coisa que ninguém tinha feito até então que é chegar a uma síntese plástica estética moderna que almejava uma certa perfeição equivalente a uma arquitetura clássica que chegou uma espécie de 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 limpeza e pureza visual com materiais saídos da indústria a gente está falando aqui de alguém que quer fazer uma arquitetura com ambições transcendentes clássicas mas assim com materiais que estão sendo feitos saindo da fábrica isso não é não é tão simples de fazer o que sai da fábrica em geral você diz poxa é mundano então ele pegou materiais mundanos e transformou numa obra de arte e é esse tipo de postura estética que eu acho que é uma grande lição então hoje a gente sabe que é possível fazer isso você você consegue chegar em ambições assim que são equivalentes a uma uma transcendência clássica eu estou falando clássico dos gregos mesmo de uma espécie de perfeição matemática de uma de uma de uma limpeza de uma pureza mas você faz isso com o que? com pedra em mármore igual aos gregos? não você pode fazer isso com o aço que que está aí na fábrica é usado para construir todo o centro da cidade desde o século XIX tem aço sendo construído sendo usado para construir em Chicago mas sendo escondido por ornamentação o que o MIS faz é exibir aquilo que era só o esqueleto escondido do edifício então ele pega uma coisa que era para ser não bela e a torna bela ele consegue fazer e eu acho que essa é a grande a grande lição a grande passagem hoje a gente parece que isso é normal mas assim o que foi feito naquela época foi foi conseguir trazer para o primeiro plano algo que estava escondido dentro da arquitetura escondido mesmo porque não era não era visto como algo algo belo algo nobre então exibir a estrutura desse modo e torná-la essas imagens aqui e torná-la visível e ainda apreciável do ponto de vista estético e foi o grande feito e essa e depois essa maneira de operar se explorou se desenvolveu um dos grandes mestres da arquitetura moderna e parte por isso agora talvez vocês consigam apreciar essa lição talvez um pouco mais adiante entendendo a dificuldade que é de fazer isso bem feito e ele conseguiu organizar isso lá no início aí claro a cliente ficou insatisfeita eu estou do lado da cliente em termos da disputa dela por outro lado se você não pode jogar fora as lições que estão embutidas aqui nessa casa as lições positivas e essa é talvez a que eu mais possa destacar como que a gente faz uma uma arquitetura bela com um valor assim transcendente que a gente olha para ela e olha estou na natureza que limpeza que perfeição que síntese que poucos elementos como é que a gente faz isso não é tão fácil de chegar lá e ele conseguiu chegar com maestria então é uma é uma pegada não é assim não é a única que existe em arquitetura enfim Yasmin eu acho que eu estou também assim acolho as suas críticas acho que você está correto em de certo modo se posicionar do lado da cliente aqui porque a gente tem que escutar o que as pessoas precisam mas isso não quer dizer que a gente possa abrir mão de aprender lições positivas que há aqui então tá não quero nem fechar questão nenhuma aqui vamos deixar não precisa dizer se é positivo ou negativo o projeto tem todas as coisas aqui pelo menos a minha opinião beleza Beatriz beleza Yasmin desculpa vamos vamos adiante pode ser pode ser sabe por que sabe por que que eu te chamei porque tinha uma professora que chamava Beatriz que o sobrenome dela é Santos de Oliveira ela foi professora de CFA durante anos e ela tem exatamente o mesmo sobrenome que você vamos lá quem é o próximo grupo Casa Ruta Vonsert Larissa e Gabriela quem é que tá com o pra trabalho entregue Larissa ou eu Larissa beleza vocês conduzem aí por favor boa tarde boa tarde boa tarde então a Casa Gita Vonsert foi arquitetada pelo arquiteto José Luiz Vonsert no qual ele teve participou do arquiteto em arquitetura catalã pode passar a implantação da casa ela fica na Europa na Espanha nas Ilhas Baleares mais especificamente em Ibiza pode passar professor a gente botou uma vista da ilha pode passar aí mais aproximado da casa pode passar e aqui a gente botou a visão da casa de cima em vermelho tá a via principal de acesso a essa casa em azul os acessos principais pra dentro da casa e em amarelo a gente colocou as principais vistas que essa casa tem pode passar nessa casa a gente colocou isso daqui esse branquinho que seria a brisa marítima porque essa casa fica com a visão para o mar de frente ela tem o sol batendo na fachada dela o dia inteiro e ela tem a vegetação bem abundante durante todas as suas vistas pode passar a gente pegou algumas imagens do Street View a gente colocou chegando na casa pela esquerda pode passar a visão da fachada pode passar e a visão chegando pela direita pode passar a gente nas pesquisas encontramos alguns documentos bem legais e a gente colocou esse que mostra algumas casas notórias também perto e a gente colocou aquele corte que mostra bem a topografia de onde a casa tá pode passar pode passar professor essa daqui seria a representação da forma da casa e do contexto dela essa é a visão de cima pode passar a vista de frente pode passar e em perspectiva pode passar agora na forma a gente meio que teve várias hipóteses uma delas foi a subtração no qual partiria de um retângulo e teria duas subtrações uma total que seria representada por esses volumes em azul e uma parcial que seria desse volume vermelho pode passar a segunda hipótese foi a deformação que a gente também partiu de um retângulo e foi deformada algumas partes precisas dessa casa tanto que o resultado foi a forma final dela e o terceiro que a gente tem que a gente tem mais convicção que foi a adição no qual também parte de um retângulo maior que no caso é o vermelho e tem as formas adicionadas que são essas em azul e depois tem um elemento de junção que é esse em amarelo pode passar agora no sistema de organização essa não é uma casa que é simétrica mas tem alguns pontos que a gente achou bem interessante já aqui é por exemplo ali na malha na malha vertical é uma sala que é esse volume aqui do meio todos os retângulos delas três são simétricos entre si e da varanda também a gente achou isso bem interessante na casa pode passar agora a questão do princípio de ordem a gente viu que esse volume principal no qual formam o retângulo seria meio hierárquico comparado às outras formas da casa pode passar professor e também a questão da verticalidade e horizontalidade que isso está tanto presente na planta da casa quanto na fachada pois ele quis enfatizar no caso com esse branco dar destaque para isso de alguma forma pode passar agora a estrutura resistente pode passar nós temos na frente da casa uma fundação exposta de pedra no qual é meio que perceptível nesse corte e também a olho nu só de você olhar para uma foto da casa dá para perceber isso pode passar professor e também temos um muro de arrimo localizado nos fundos da casa no qual meio que delimita o terreno e a topografia pode passar professor aí a gente tem os eixos estruturais e as paredes portantes dessa casa porque é uma coisa que acaba sendo muito presente nessa construção pode passar professor aí a gente tem a relação das paredes que fazem a delimitação do interior e do exterior e as paredes que suportam o que a gente acha temos a hipótese que suporta essas cargas dessas lojas pode passar por exemplo e aí nessa primeira planta a gente tem divisões do exterior da casa do interior quer dizer perdão e as vigas que estão localizadas acima dos planos de vidro dessa casa pode passar professor e por fim a gente tem estrutura independente que a gente identificou que seria esses pilares estruturais no qual eles meio que dão a possibilidade de algumas áreas terem uma coisa mais livre ou seja ele coloca isso de forma estratégica pode passar professor e aí vem o modelo estrutural no qual a gente quis representar esses pilares essas paredes importantes pode passar para os dois pontos pode passar pode passar aí a gente vem muito presente o muro de arrimo a laje que tem essa diferença entre dois entre os dois volumes e por fim a gente nessa foto a gente tem a questão da topografia de como ela se comportaria com relação à estrutura e também o muro de contenção no caso onde ele adensa essa areia que foi realocada nessa casa pode passar professor agora a gente vai falar da mediação interior e exterior nessa casa a gente vai ver mais para frente ela não tem aberturas tão grandes então a mais notória seria da fachada que a parte da cobertura da fachada tem uma parte que é aberta e na frente ela é bem aberta também pode passar professor a insolação da casa como a gente comentou antes bate durante a fachada da casa o dia inteiro então pode passar professor as paredes dessa casa são grossas porque elas se situam num clima que é muito quente durante o dia e a noite temperatura baixa mais tem bastante amplitude térmica então tendo essas paredes grossas meio que o conforto térmico durante a noite essa casa ajudaria muito não ficaria tão frio pode passar professor aqui está a direção da luz que a gente supôs com esses cortes como a luz adentra a casa pelas janelas pode passar professor e a gente agora vai separar as ventilações primárias das secundárias as primárias a gente colocou como sendo as portas e essa porta da varanda seria uma das principais ventilações da sala e ela tem uma certa ventilação cruzada porque ela meio que dá de frente a outra porta do fundo pode passar professor agora as ventilações secundárias essa casa ela conta com poucas janelas até e as janelas são altas e pequenas elas não fazem uma troca com o ar externo o tempo inteiro pode passar professor uma coisa que a gente achou bem interessante desse projeto também é porque ele não tem nenhuma abertura lateral no banheiro ele tem a ventilação dada só pela cobertura pode passar professor e agora voltando falando das janelas só que agora para a iluminação a gente tem planos de vidro que se abrem quase que completamente que ajudam na ventilação também da casa e na iluminação e também temos uma veneziana que ajuda caso você não queira deixar só no vidro queira dar um tipo de resguardo para casa e ainda manter uma certa ventilação pode passar professor a gente tem a iluminação zenital na sala dentro dali da chaminé da lareira pode passar professor e agora a gente vai falar um pouco do resguardo como eu comentei das venezianas na porta temos a veneziana também e um ponto muito interessante nessa casa é porque ela é toda branca então qualquer luz que entre nela dá uma refletida e parece que a casa é mais clara e nesse resguardo nós também temos essas cortinas translúcidas que ajudam nessa privacidade mas ao mesmo tempo deixam a luz entrar de modo confortável pode passar professor e nos espaços de permanência a gente tem a varanda que é uma relação dentro e fora porque você não está totalmente dentro mas também não está totalmente fora nós temos esse sombreamento da varanda em palha que traz um conforto já que o sol bate na casa o dia inteiro pode passar professor e nas vistas e nos enquadramentos como essa casa fica inserida num lugar que tem muita vegetação tem muito muita natureza a gente dá qualquer parte que você olha como um quadro vivo e esse quadro vivo seria a vista da varanda para fora que dá de frente ao mar e a vegetação do local pode passar professor e a gente tem outro quadro vivo só que dentro de casa daquele muro de arrimo que a gente comentou antes que mostra essa pedra que faz parte da topografia do local pode passar professor agora a questão dos espaços a gente quis representar os recintos e as continuidades quais estão representados os recintos em azul e os espaços contínuos em vermelho pode passar professor então problema no slide professor obrigada professor obrigada professor continuando a gente tem espaço interno e externo e a gente quis representar o azul é o interno o vermelho é o externo e também temos a parte da varanda que ela é meio coberta mas ela é aberta fechada aí a gente meio que definiu esse semi-externo pode passar professor aí a gente tem a estratégia espacial que no qual é meio que vista por essa varanda e faz a transição dilatada desse totalmente exterior com o semi-exterior e depois o interior dessa casa pode passar professor aí a gente tem uma das visadas pode passar no qual a gente pode possibilitar a vista por isso por essa foto no qual a gente pode ver desde a entrada do acesso principal da casa até o final da cozinha pode passar professor aí a gente tem a circulação pode ser pode ser a circulação a gente colocou tudo nessa ponta a gente botou a circulação vertical de vermelho que seria a escada da casa o espaço de movimento que tem movimento mais recorrente que seria essa parte que está em amarelo da casa que leva ao quarto leva ao escritório e também a cozinha e a sala a gente tem os espaços de permanência na casa que são em azul e não ficou muito claro mas está um pouquinho mais claro nessas partes do quadro vivo traseiro e na varanda porque é um espaço de permanência mas não que você passe o tempo inteiro lá e temos os acessos para as entradas que a gente colocou em roxo pode passar professor os acessos que a gente tem pela casa são pelas escadas e por essa porta a gente consegue ver como a escada se destaca do meio que ela está dos tons terrosos que ela está e dá uma ênfase muito bonita e natural para a arquitetura porque destaca bastante pode passar professor caminhando para o final então a gente tem essa parte de setorização no qual não dá para não precisar explicar acho que a imagem diz por si só pode passar professor e a questão também do íntimo e privado que a gente quis meio que apresentar de novo porém tendo essa relação dos vazios que as paredes podem fazer nesses cômodos pode passar professor também espaço servido e servidores e no caso aí seria legal explicar que tem duas tonalidades de verde essa tonalidade verde mais clara seria a varanda e esse quadro vivo no qual seriam espaços servidos mas como a Larissa acabou de falar não tem tanta expressividade tipo não é um lugar tão tão utilizado tão servido pode passar professor tem a questão do dimensionamento que eu preciso explicar aqui fala professor só a questão dos tamanhos da casa pode passar pode passar a questão no corte também dos tamanhos como na organização e aí o ensaio de imobiliário juntamente com algumas humanizações e aí a biografia ótimo muito obrigado eu não sei se vocês gostaram ou não dessa casa professor tem uma relação de amor e ódio tipo no começo vou falar a verdade professora a gente quase pegou tem história lá do cavalo de troia essas pessoas quase pegam os vírus mas depois foi andando como assim quase pegaram os vírus é porque eu não sei se você eu fiquei usando que eu entrei num site e meu computador ficou em árabe de nada o site da página então essa casa é uma casa muito interessante mas que a gente também quebrou bastante a cabeça em umas partes é a gente não é não é muito farta de material né mas eu eu entendo também assim a chatice que é lidar com isso totalmente mas eu eu queria chamar atenção assim para algumas qualidades que existem aqui que eu acho que é importante a gente entender e destacar né primeiro assim a ideia de uma de uma arquitetura moderna e tradicional do modo mais ou menos como eu mencionei na casa de Ilha Bela né só que nesse caso o contexto é outro então a gente não está falando de arquitetura de telhado colonial brasileiro a gente está falando de arquitetura tradicional das Ilhas Baleares dessa região seca da Espanha então a gente tem e é uma arquitetura quase de deserto né se você olhar você vai ver ecos aqui de arquitetura de terra do norte da África então a gente está falando aqui de uma arquitetura feita com a própria matéria da natureza que está ali que está ali com o próprio solo né da ilha e você remaneja esse solo vai empilhando vai empurrando ele para cá e daqui a pouco faz uma arquitetura que se parece com o solo e que é feita do próprio solo né então uma arquitetura que tem essa correspondência com a própria natureza local além disso justamente por ser feita com o próprio solo né ela é uma arquitetura pesada ela é maciça ela tem essa cara de que é algo que parece que vai bater qualquer vento aqui e não vai sabe não vai abalar esse edifício ele é sólido né e isso é é uma intenção expressiva do próprio do próprio projeto está muito claro mesmo nas partes aonde ele abre mão da arquitetura de solo né das paredes importantes vai lá e faz uma viga em concreto pilar em concreto quer dizer ele está usando meios da arquitetura moderna né mas ele faz isso com um certo dimensionamento e com uma certa expressão plástica que dá continuidade a essa percepção de uma solidez né de um peso e de uma de uma robustez assim então tem uma uma nota expressiva aqui muito forte na direção dessa dessa solidez dessa robustez e isso mesmo assim mesmo utilizando os meios da arquitetura moderna e aí quando a gente vai olhar para aquela varanda né que vocês estão marcando aqui aí você vê que os meios da arquitetura moderna estrutura independente os grandes panos de vidro a capacidade de trazer bastante luz para dentro elas estão presentes elas estão presentes estão recuadas estão um pouco escondidas estão digamos feitas com um certo dimensionamento que não ambiciona leveza mas sim o peso né então tem uma um manejo muito sensível a expressão estética da arquitetura na escolha do dimensionamento dos elementos no posicionamento deles então eu acho que é uma arquitetura muito especial é importante lembrar que o certo foi arquiteto assim dos proeminentes arquitetos modernos espanhóis foi o cara que liderou a arquitetura moderna espanhola na primeira metade do século fez participou do congresso internacional de arquitetura moderna depois foi para os Estados Unidos foi diretor de Harvard um cara importante enquanto arquiteto moderno que lá nos anos 60 e em outros momentos se encontra também nesse diálogo com uma certa tradição construtiva e no caso a tradição construtiva espanhola então é um assim tem é importante a gente ver a gente acabou de ver o misto todo ali delicado caixa de cristal e aqui tem premissas que não são tão distantes assim pano de vidro extenso e tal mas com outro tipo de expressividade e claro que tem lições pontuais assim muito interessantes assim o manejo da luz o posicionamento das aberturas em relação a lugares muito específicos no edifício né na cobertura frente da lareira é muito muito legal assim ver assim esse controle das ambiências para produzir um lugar muito agradável então eu acho que tem certas lições estéticas aqui ambientais muito muito importantes e como vocês também colocaram uma coisa que a gente não está vendo materialidade né assim tudo de barro tijolo fazendo revestimento de piso né piso frio e bom para esse tipo de clima palha o próprio revestimento da pedra visível a a a pedra o concreto ciclópico o revestimento de 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 barro né na própria da própria natureza revestimento cerâmico na cobertura quer dizer tudo isso tem uma expressividade plástica que anuncia que vai ao encontro daquilo que eu estou falando uma arquitetura parece que brota da própria do próprio solo então essa é uma é uma é uma postura inteligente e interessante acho que tem missões muito legais aqui eu só queria fechar lembrando para vocês dessa das operações formais aqui que vocês mencionaram né é sobre assim vocês acham que essa hipótese aqui do bloco inicial ela é a mais forte eu concordo com ela é vocês falam dessas pequenas adições concordo com isso mas eu não abriria mão dessa operação aqui que é a subtração do 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 volume maciço na região da varanda certamente tem esse vazio ali escavado né a tentativa de fazer o maciço seguir presente aqui é muito importante e ao mesmo tempo a intenção de cavar esse vazio e fazer essa varanda também é muito importante então eu acho que esse essa operação aqui é legal assim de salientar tá beleza podemos ir adiante querem comentar alguma coisa uma coisa que eu acho que a gente falou mas é que a questão da luz que a Larissa falou que uma coisa engraçada foi que não tem luz no teto bem nas fotos a gente não viu isso só tinha pequenos pontos de luz localizados em lugares específicos da casa isso mostra tanto a necessidade de não precisar né de ter luz que o sol bate e reflete sim naqueles lugares você tá falando de luz artificial né exato tipo não tem a necessidade isso é uma coisa muito bacana e também na questão da construção que eu e a Larissa apanhamos um pouco nisso que foi descobrir do que é feito eu até falei de concreto mas a gente ficava pensando nossa pode ser de barro pode ser de não sei o que e tipo isso também foi uma coisa foi tipo de detetive que o senhor fala né que foi algo bem bacana também mas vocês descobriram se as paredes portantes são de barro a gente não conseguiu professor a gente tem uma hipótese que pode ser de concreto e revestido de barro é muito provavelmente se for concreto é só a estrutura só a estrutura é o reforço estrutural das vigas e eu acho só naquela parte da varanda mesmo é e talvez da cobertura é muito provavelmente essas paredes mais grossas são de alvenaria de pedra ou de de algum tipo de taipa é é é se pode se constrói de terra com terra com o próprio solo solo você faz uma forma e vai batendo vai socando e faz uma parede grossa é com com o próprio solo né a gente tem o exemplo aqui de uma casa contemporânea feita desse jeito que é a 1413 né então eles estão recuperando uma tradição construtiva espanhola né da região catalã lá isso aqui faz parte desse desse universo aí né as ilhas baliares são acho que se não liga elas são da Cataluña ou talvez seja uma unidade autônoma mas é é ligada é próxima geograficamente então a gente está falando aqui de uma região onde se constrói com terra também tradicionalmente né no passado então é muito provável acho que é provável tema possível certamente que tenha sido as paredes portantes tenham sido realizadas com terra terra e pedra tá mas é e aí claro isso né reverbera com essa coisa de recuperar tradições construtivas e a expressividade dessa tradição construtiva então o arquiteto moderno olhando pro passado né só por um pouco pra gente embaralhar as coisas aí os modernos olham pra onde pro futuro ou pro passado ambos em ambas as direções ah desculpa eu botava aqui botei aqui na Isa mas é a Carol que tem entregue é isso Oi professor é isso tá me ouvindo? tô ouvindo podem podem começar a apresentação tô ouvindo a Isa também o projeto da casa em Aldeia da Serra fica em São Paulo entre o município de Santana de Parnaíba e Barueri pode passar professor ele fica numa área residencial em um condomínio fechado no bairro de Aldeia da Serra é marcado por residência de classe alta é por ser um condomínio fechado o ruído de carros é bem menor do que em outras situações e por ser boa arbolização na região também pode passar aí a gente marcou a orientação solar da casa é acaba que o sol se põe bem na fachada onde ficou pode passar a topografia da casa peguei pelo corte marcada por um aclive o terreno ele é bem mais alto no fundo bem mais baixo na sua entrada pode passar dá pra ver pela imagem também que o terreno inclinado e a vegetação muito mais muito maior no terreno vizinho as árvores no entorno também coquei a maquete de volume e o contexto pra representar os níveis pode passar aqui a gente inicia falando sobre as operações compositivas nosso projeto basicamente é composto por um volume de absorção que agrupa a cozinha a escada e os sanitários na verdade é um volume dentro de um volume e a parte de adição que são compostos por três blocos de adição que é a lareira a passarela e as duas e as duas verandas pode passar eu vou interromper muito brevemente olha só isso vem acontecendo ao longo talvez tenha sido uma explicação estranha mas tudo isso aqui é adição o que vocês estão chamando de absorção também é uma adição só que ele está é uma adição que acontece nessa forma ele está no miolo poderia ser uma subtração que também acontece nessa absorção aqui então isso não deixa de ser isso aqui tudo isso aqui podia estar a laranjinha também é a adição só que aqui é a adição por absorção e a adição por justaposição o nome absorção é a posição relativa entre uma entre uma forma e outra aqui são duas formas são justapostas é a adição por justaposição isso é uma justaposição só que tem uma intersecção aqui porque depois ele invade aqui também então é o justaposição na superfície do edifício na cobertura do edifício então é isso você matou a charada é a adição por justaposição ou a adição por absorção esses nomes não são importantes o importante é vocês entenderem visualmente isso mas quando a gente nomeia a gente vê então aqui você vê que está justaposição está justo onde um termina o outro começa é isso que define a ideia de justaposição mas está perfeito está entendido podem seguir adiante pode passar por favor nessa prancha aqui mostra um pouco do que falei na prancha anterior mas é de uma forma esquemática então a partir do bloco principal que é o volume onde agrupa todos os outros compartimentos o elemento de adição e absorção nessa parte aqui a gente fala um pouco sobre o sistema de organização e princípio de ordem o sistema de organização do nosso projeto é feito por uma assimetria mas também uma espécie de malhas então a gente percebe que essas malhas essas faixas ela se alinha com vários setores da casa por exemplo a parte do quarto se alinha com a parte do poché que é a escada e os sanitários da cozinha e assim em diante na parte do princípio de ordem nessa faixada principal na oeste podemos notar uma presença de horizontalidade mas também tem como destaque como ênfase o reservatório aqui no canto do direito na faixada laterais possui janelas em fita onde é um certo tipo de ritmo mas também ritmo e repetição o que também acontece na laje nervurada na laje nervurada é uma repetição é um ritmo que acontece tanto no superior quanto no pavimento terra pode passar por favor mais um exemplo da presença de horizontalidade com mais destaque pode passar por favor Carol aqui a gente colocou uma maquete de volume com texto representamos os volumes internos em desenho digital pode passar ficou legal obrigada aqui já é uma fotografia mais próxima mostrando o térreo e na segunda imagem uma vista de cima da maquete pode passar e aqui são as vistas laterais da casa pode passar aqui a estrutura do nosso projeto que é composta por quatro pilares recuados e alinhados do pavimento térreo até o pavimento superior então tem um alinhamento dos pilares é composto também por duas lajes nervuradas onde em cada extremidade tem compõe dois balanços na parte do pavimento superior da parte da cobertura representamos também nessa nessa prancha a parte dos vidros e do talude e o muro de arrimo nesses cortes que dá pra ver um pouco na prancha pode passar na prancha posterior isso que é basicamente o que a gente fez na 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 no corte então dá pra ver bem o muro de arrimo o talude e a laje nervurada e o pilar pode passar por favor aqui também tem uma é é é a representação gráfica da da laje nervurada né ela é um elemento assim focal um elemento foco um dos elementos focos do nosso projeto é tem dimensões de 90 por 90 centímetros e é interessante pensar também que é os volumes eles são todos agrupados eles são todos alinhados conforme a malha conforme a própria própria nervura da laje então por exemplo ali a gente consegue ver no pavimento da cobertura que onde tem esse uma espécie de um pátio ele é agrupado por os que quatro quadradinhos quatro de planções de nervura então isso funciona corretamente perfeitamente bem em todos os volumes da casa pode passar por favor aqui é um exemplo de uma foto né então da obra não tem muito o que dizer basicamente que a gente havia dito nas plantas anteriores pode passar por favor esse aqui é o modelo físico da estrutura acho que eu não tenho muito o que dizer dela acho que eu falei na semana passada essa aqui é vista superior é vista frontal mas que dá um pouco de perspectiva então não está tão frontal assim pode passar por favor essa foi a foto que eu tentei tirar de uma forma mais ampliada né no modo macro mas não sei se funcionou bem pode passar por favor essa parte aqui da cobertura ela é composta por um espelho d'água a qual ajuda a impermeabilização da mesma e ajuda também a evitar fissuras rachaduras internas como o professor tinha dito também mas também ajuda a regular a temperatura no interior da casa então traz um bom desempenho térmico digamos assim pode passar falando sobre a abertura nesse caso é a fachada principal ela é marcada por uma janela enorme de piso a piso em toda a sua extensão e ela recebe bastante incidência solar pode passar aí se tem um resguardo é uma cortina translúcida então ela não barra completamente o sol mas ela traz privacidade por acaso já que ela é toda aberta e pode passar no norte tem os quartos então tem essa janela em fita que por ser em proximidade com a vizinhança ela traz mais privacidade aos quartos e ela tem a incidência do sol do meio dia pode passar já no leste ela é parecida com a fachada oeste principal ela também é uma janela em toda a extensão de piso a piso e tem acesso a varanda nesse caso é a incidência do sol da manhã pode passar no sul também é parecida com a do norte é uma janela em fita também por causa da cidade por vizinhança e nesse caso ela tem interrupção pela lareira e no térreo também tem a janela por causa da área de serviço tem os quartos escritórios pode passar aqui a gente fala um pouco sobre o pavimento térreo destaca uma foto onde se localiza a garagem a entrada principal e outro volume que agrupou o escritório e outro quarto é um ambiente isolado recebe um pouco pouca insolação recebe uma boa circulação de ar a gente acredita por se integrar um ambiente muito arborizado com muita vegetação a gente acredita nisso pode passar por favor iniciando no interior ou exterior a gente fez uma representação gráfica da orientação solar sobre a casa e isso a gente demonstra também as entradas de iluminação ventilação e a vista para a rua e inclusive a iluminação que a gente vai falar posteriormente pode passar por favor agora são umas fotos de alguns setores internos da casa onde a gente essa seta a gente vê uma parte da cortina translúcida ela protege contra os raios ultravioletas mas isso não impede que a iluminação não entre porque ela entra então pode passar por favor essa é a fachada leste a fachada oeste que é a principal uma pequena representação gráfica também onde a indicação do sol entrando dentro dos ambientes dentro dos cômodos a edificação era composta por grandes aberturas como diz no próprio slide mas nessa fachada leste a fachada da norte perdão que é do que é do quarto são galenas e fitas então elas são um pouco mais baixinhas parece assim bem grande mas elas são um pouco mais baixas Isa acho que está cortando alô Isa Oi eu estou falando acho que é internet e é agora consegue ouvir agora sim foi tá foi quer que eu volte eu não sei onde vocês pode seguir vamos adiante acho que já está legal aqui eu só já que já que eu só queria comentar um negócio assim é é muito sol entrando aqui essa fachada oeste aqui deve ser deve ser bastante quente aqui ainda mais o espaço que você está trabalhando aqui do lado dessa dessa incidência tem que estar o tempo inteiro aqui com esse com esse esse negócio então assim se era um problema na casa Farnsworth tem que ser um problema aqui também você tem uma insolação direta vai na fachada oeste durante toda a tarde batendo aqui essa casa acho que tem esses esses problemas assim muito provavelmente vai ter problemas ambientais e uma coisa que eu nunca comentei mas eu eu acho importante a gente ver essa casa deve ser um inferno acusticamente todas as superfícies são reflexíveis com certeza vidro chão liso concreto então assim você deve cair uma coisa deve reverberar pra lá e pra cá então não dá pra imaginar isso assim é eco pra caramba então assim são sacrifícios que os caras ficam fazendo até hoje pra poder ter uma arquitetura de assinatura assim dos arquitetos paulistanos atuais a gente ficou um pouco tímida de fazer crítica a obra mas a gente comentou em off sobre isso sobre o sol a gente ficou meio chocada de ter uma janela enorme justo na fachada onde é o pôr do sol que é mais quente é então assim claro tem um pouco talvez de vegetação e tal mas eu acho que pode fazer a crítica não tem problema eu assim eu não eu chamei a atenção da Yasmin assim sim concordo mas tem coisas a aprender aqui a gente também tem coisas a aprender né mas certamente isso não é não é não sai impune assim você fazer um vidro de concreto liso chão liso o tempo inteiro esse caso deve ser deve reverberar muito né e paciência né assim é importante a gente poder falar isso pra não cometer esse tipo de erro agora é isso seguem funcionando e fazendo e sendo contratados e então tem outras vantagens tá esse tipo de de arquitetura aqui mas vamos adiante aproveitando assim né aqui aqui iluminação zenital pelo vazio né eu vou pedir pra ser bem rápido assim pra gente não poder comer muito mais tempo tá não precisar comer muito mais tarde então é iluminação zenital né sobre na cobertura onde é dá acesso ao para o vantamento superior e a cobertura como eu falei as laterais são cercadas por vidros opatos então também é importante salientar que tem uma proteção móvel não foi previsto no projeto mas depois tiveram que fazer porque tava chovendo dentro da casa então a escada escorregadia enferrujava então eles fizeram uma proteção móvel ali onde sobre o estilho e pode passar por favor essas são as partes onde a gente ensina os espaços né fizemos um destaque nos espaços contínuos e recintos no pavimento superior e no térreo o pavimento térreo o espaço da garagem é completamente quase toda é um espaço contínuo e os recintos são os sanitários os os quartos que compõem mais no pavimento superior pode passar não sei se a gente fez basicamente a mesma ideia pode passar ah legal pode passar por favor aqui a gente fez basicamente já teve a mesma ideia mas foi em um corte os os arquitetos eles meio que se inspiraram né nesse um dos elementos é uma uma das características do Le Corbusier que é a planta livre então a estratégia espacial é a planta livre do Le Corbusiano são quatro pilares permite a circulação livre sem muitos bloqueios permite essa integração entre os compartimentos então pode passar por favor outra estratégia espacial são os cocheis como mencionado no slide que concentra praticamente no centro da casa né é interessante também salientar que além das aberturas são sempre tipo do pis ao teto por exemplo o que é paralelo a essa que é afastador é todas as todas as portas elas são alinhadas ao teto né o que a gente traz uma pureza uma limpeza visual o que na verdade também é ótimo né para um valor estético digamos assim então acho que uma crítica acho que é uma crítica crítica positiva que eu tenho a dizer é que apesar de ter uma abundância em concreto né de ter um fruto da arquitetura brutalista tem toda essa contrapartida né que tem atrás essa limpeza essa pureza visual pode passar por favor aqui basicamente a mesma coisa a parte do pochê não tem muito o que dizer pode passar por favor é a parte da cozinha é onde o pochê visto internamente pode passar é a parte livre do projeto da planta e agora as árvores fazendo um pouco de sombra provavelmente lá então tem um pouco isso talvez também uma aposta na vegetação como elemento de proteção mas vamos lá não sei se funciona sobre o acesso e a entrada é feito em um único ponto que é ali na esquerda o acesso de pedestres e veículos pode passar essa imagem é do térreo onde tem a escada de entrada com a vina superior também tem uma pequena escada ali ali atrás também dá acesso ao terreno pode passar aqui a gente marcou os espaços de movimento os espaços de permanência basicamente nessa planta dá pra visualizar que a pessoa pra ir de uma escada a outra ela tem que fazer esse movimento de andar em volta ou do entre os banheiros ou entre a cozinha pra dar acesso a outra escada e esses espaços de permanência são uma série de sofá mesa os quartos enfim pode passar é a tela que tinha passado duas vezes na cobertura mostra ali a entrada da escada e espaço de movimento e permanência aqui eu marquei a circulação vertical da casa as escadas e no corte para mostrar a altura da escada e as duas paralelas uma à outra pode passar e uma fotografia duas fotografias onde mostra o térreo e a entrada pra casa pode passar interessante notar que a porta de entrada você passa para o ar interno só depois de subir e está lá dentro da casa é uma das soluções possíveis de pilotir você sobe na rua e entra depois de ingressar lá dentro outra solução possível é você botar essa escada aqui do térreo dentro de uma caixa de vidro você abre a porta embaixo e depois sobe então quem fizer pilotir tem que lembrar disso ou você sobe e depois entra ou você entra e depois sobe mas tem o problema de onde você fecha sempre colocado e aqui você sai e depois sobe é uma imagem da cobertura consegue me ouvir professor? sim essa é a parte da setorização a gente destaca a parte de serviços e os íntimos social pode passar aqui está um pouco mais completa a parte de social que é onde integra a sala de jantar a sala de estar cozinha serviços banheiro trabalho isso é descrição do quadro talvez seja importante dizer nesses momentos está tudo concentrado está tudo agrupado em figuras dentro do projeto essas são características importantes essa ideia da concentração de setores só banheiros só quartos tá e servidores e servidos perfeito novamente a ideia da concentração bacana é tipo a casa Farnsworth Yasmin concentra tudo numa espécie de núcleo central ainda que é rasgado no meio pra poder circular ao redor claro que aqui tem uma faixa de compartimentos que são os quartos mas a ideia da planta livre ao redor do núcleo de serviços acontece aqui também como eu disse uma coisa revisitada em vários momentos beleza dimensões aqui pra gente ver a parte de dimensionamento a gente basicamente colocou as medidas e também colocamos o balanço dos pilares as distâncias e tal mostra um quadrado de 16 e 35 16 e 35 e a varanda aqui é quase 10 por 10 entre os pilares e depois 3 e pouco balançando pra fora e aqui o quarto bem estreitinho aí você não consegue botar armário no pé da cama mas ele é longo ele é linear então você consegue ter um armário profundo aqui é uma maneira de organizar quarto ele pode ser estreito não precisa chegar aos 3 metros desde que você tenha outra dimensão mais larga você consegue botar outros elementos aqui legal meninas muito obrigado pela apresentação essa é uma casa que eu foi legal o trabalho de vocês tem bastante esforço aqui e eu acho que a análise está correta e eu acho que essa é uma casa que eu gostaria de destacar assim alguns aspectos importantes dessa estratégia lembrando que ela é uma espécie de filhote da casa Butantan do Paulo Mendes da Rocha que é uma casa importante na arquitetura moderna brasileira o arquiteto digamos assim eles os arquitetos que estão aqui o Ângelo Buti Milton Braga enfim o pessoal do MMBB e do SPBR são filhotes também do Paulo Mendes da Rocha então aqui a gente tem uma repetição de soluções temos o que duas lajes paralelas contendo o espaço da casa ela fica essas duas lajes paralelas se elevam e pilotis com estacionamento embaixo mais serviços embaixo além disso são quatro pilares apoiando essas duas lajes paralelas elas estão em balanço para os dois lados isso acontece na casa Butantan além disso a gente tem duas fachadas mais fechadas na lateral com essas orelhas aqui esses planos que mediam a relação com os vizinhos e duas fachadas mais abertas para frente e para os fundos acontece a mesma coisa na casa Butantan a topografia o manejo da terra faz a mediação com o espaço público então ao invés de ter muro eu tenho uma espécie de talude acontece na Butantan também e a ideia das nervuras da estrutura sendo organizadoras de um sistema de um módulo que ordena a forma do projeto que vocês notaram isso falaram disso em nervura mas não botaram isso na análise da forma esse é um princípio de ordem importante módulo que poderia estar presente lá na análise de forma mas enfim deu para ver que vocês entenderam que a modulação acontece aqui mas ela não é apenas uma decorrência das nervuras ela também é uma ideia de projeto de de princípio organizador que que é anterior até às nervuras eles sabem que nervuras entram dentro dos módulos parede entra dentro dos módulos tudo entra dentro dos módulos é um pouco essa essa ideia eu coloco o módulo enquanto organizador da forma anterior à solução da estrutura ainda que eles saibam que uma coisa vai encaixar na outra depois então essas essas recorrências de ideias que estão numa casa de 64 acontecendo numa casa de 2002 que eu acho que é importante destacar se a gente quiser a gente pode reutilizar essas ideias de outra maneira adaptando elas ao projeto sem necessariamente cometer os erros que a gente acha que eles cometeram aqui excesso de concreto e vidro e tal a própria casa do Paulo Mendes da Rocha tem uma característica diferente o balanço da estrutura na cobertura é muito maior que na parte de baixo então isso produz uma zona de sombra de sombreamento então ela tem vantagem em relação a essa porque ela é menos tem menos incidência solar por outro lado ela tem ela é mais escura você tem menos luz entrando na casa claro que tem mais sombra então se houvesse essa solução da entrada zenital aqui no miolo a gente poderia ter uma coisa mais equilibrada mas só pra gente saber que é recorrente essa solução foi uma recuperação de uma solução e isso faz parte das possibilidades de trabalho que vocês têm até no próximo exercício porque não fazer uma outra revisita a casa Butantan no próximo exercício de projeto é possível trabalhar nessa direção não estou dizendo pra fazer estou dizendo que é uma possibilidade tá bom? podemos ir adiante? legal obrigado a vocês pelo trabalho vamos lá a gente passou do horário da aula meninas eu estou achando que a gente ia conseguir fazer em 15 minutos vocês passaram eu comentei mais do que talvez eu vivesse Yasmin e Ana a Gabriela e e ai meu Deus eu esqueci o nome da casa Butantan da casa 1413 é a Rayane Gabriela e Rayane Gabriela e Rayane e o Roger e a Isabela vocês podem seguir aqui e fazer a apresentação pra gente ou vocês preferem gravar essa apresentação e mandar o que vocês preferem eu posso continuar professor tá quem é que está falando eu também Gabriela Gabriela se tiver tudo bem pro Roger eu também posso ficar eu tenho aula 3,50 professor mas se não for demora muito eu proponho então que a gente faça a casa pole antes pode ser e aí porque aí o Roger se libera e você segue e aí vamos tentar manter no máximo de 15 minutos tá então vamos lá com quem é que está com o Roger ou com a Isabela com a Isabela então vamos lá por favor podem conduzir casa pole ela foi feita pelos arquitetos peso vão esse nome eu não consigo falar não pode passar é o é o Richausson eu já treinei já perguntei pra quem sabe alemão como é que fala é o Richausson é muito difícil chato vai lá pode passar aí ela se localiza no Chile em Coliúmo aí a gente foi dando esse zoom gradual né pra mostrar onde ela fica aí pode passar aí também a mesma coisa mas pra mostrar o entorno mesmo onde ela se localiza pode passar a localização e topografia dela é em uma área rural montanhosa o terreno ainda é clive e ela fica em uma área turística de veraneio e tem uma ampla vista pro mar e pelas montanhas também e é uma construção bem afastada da cidade pode passar aí nessa a gente está mostrando a implantação dela mesmo em cima das montanhas e ali uma maquete da topografia mas pode passar o acesso a ela é um acesso gradual uma parte você vai fazer por um meio de transporte e uma outra é uma passagem que você vai ter que fazer a pé aí coloquei as legendas identificando isso pode passar aí nós colocamos orientação solar que o sol nasce pelo leste e se põe no oeste ela tem bastante incidência solar e também pega bastante ventos vindos do mar né porque é bastante cercado assim e tem bastante vistas também pode passar então esse daí é a operação compositiva que é uma primeiramente queria destacar a subtração da implanta das lajes né que tem uma subtração desde o terraço que é projetada no nível 1 que pode ser até percebido aqui pelo corte A tem a absorção e a elevação que tem como pela imagem perceber que é um prisma que absorveu um outro prisma pode passar professor só isso mesmo bom a malha ela é ela segue em referência a essa a essas paredes desses prismas desse prisma absorvido com o o prisma maior que tem uma uma proximidade de 90 centímetros entre esse paralelismo o ritmo ele é caracterizado pela padronização das faces laterais só mesmo a face a face da base que tem uma uma divisão de quatro das laterais tem a de três né a organização em faixa ela é bem assim legível pelas imagens dá pra perceber que as faixas de serviços elas são nas extremidades laterais e dos servidos né no meio isso caracteriza que não tem uma interrupção no meio do espaço contínuo pode passar professor aí é uma os eixos e repetições que tem na nessa casa esse daí esse eixo vermelho ele na verdade é uma que eu implementei mesmo ele não existe mas é só pra pra explicar que como o professor disse né explicou pra pra mim que tem uma o que tem de um lado tem que ter de outro pra ter uma um equilíbrio esse daí é todas as fachadas e também entra a questão do da horizontalidade que como a casa foi feita em camadas a concretagem né ali forma um limite entre as janelas algumas seguem no meio do do dessa linha horizontal outras tem limite do começo e do fim das janelas das aberturas pode passar essa daí é a maquete do volume contexto física é só uma coisa que né explicar que as aberturas ela foi feita pra explicar o contexto das paredes portantes que é predominante na construção pode passar professor ah ah e aí é uma a parede que só estruturalmente mesmo ela tem aberturas contínuas não tem a separação assim o limite das aberturas das janelas e tal é só mesmo as paredes e quer dizer que ela é monolítica e composta e ela ela que suporta as lajes e também ela não tem uma uma continuação porque essa parede ela é cortada pela abertura das janelas e a porta ao leste pode passar e aí é o corte a e o dd que forma para explicar as lajes bom no corte a tem a predominância do das lajes de uma espessura mas juntas formam uma espessura mais grossa e é notório que na dd ela tem essa espessura mais grossa mas tem uma mais fina ou seja deu uma deu uma uma representatividade que uma uma laje foi sobreposta a outra pode passar essa daí é a maquete física de estrutura para entender as paredes portantes e as lajes com as aberturas dentro né das paredes pode passar professor agora é interior exterior da casca é a abertura principal se assemelha a aberturas das janelas que é bem notório se perceptível isso é a forma das aberturas também permite o enquadramento das paisagens ao longo de toda a casa é possui também uma abundância de direções onde você pode encontrar as aberturas para ver as paisagens também e também permite a iluminação dessas escadas que são no entorno da casa nas faixas de serviço e também as janelas são postas de uma forma estratégica para quando a pessoa for descer ou subir a escada ela pode olhar para o lado e ver essa janela e olhar para toda a paisagem pode passar as fachadas elas primeiro a fachada leste que ela possui essa abertura de acesso a casa e tem essas janelas pequenas que limitam a entrada de insolação e possibilita a entrada de iluminação pela manhã e a fachada norte que tem essa relação do calor direto do sol com as posições das janelas possibilita a insolação seja controlada e também possibilita uma ventilação cruzada pelas janelas de duas folhas aberturas de duas folhas são colocadas mais para dentro também sendo afastadas das paredes da fachada que permite que o tamanho da iluminação seja em abundantes pode passar a fachada sua as aberturas captam as vistas das montanhas não recebem insolação direta mas possuem iluminação durante todo o dia e as janelas também são as mais altas são da parte mais íntima da casa e os vidros são colocados para fora próxima à parede da fachada criando essa espécie de varanda dentro no interior pode passar agora é a Isabela então esse o espaço ele tem a composição do recinto nas extremidades laterais e tem um espaço contínuo no meio possibilitando esse recinto nas laterais possibilita que não tenha uma interrupção por exemplo de banheiro de cozinha no meio da casa e sim tem um espaço bem contínuo um espaço social na verdade que a gente vai ver mais para frente na divisão então professor eu queria só explicar que o nível 1 e o nível 0 e 1 eles se juntam por isso que eu juntei essas duas plantas para explicar mesmo porque tem os desníveis e isso caracteriza o primeiro pavimento que é o primeiro andar o segundo pavimento ele é totalmente recinto porque ele é mais privado ele é restrito da área social mesmo que não é tão combinativo são os dois quartos aqui o que está faltando é uma linha aqui que tem um desnível aqui também tem daqui para cá daqui para cá o desnível leve e aqui o desnível grande tem razão você passa por uma escada aqui assim exatamente então aí já eu separei para explicar melhor como essa linha divisada acontece no nível 0 ela só segue uma direção que é de frente para trás de trás para frente não tem muito assim o que questionar e no nível 1 ela acontece mais na diagonal que acontece mais sobre a continuação do desse porque tem uma escada bem no canto inferior ali na no nível 1 que faz com que tenha um patamar enorme que é o nível 1 que caracteriza onde que fica a cozinha e tal aí tem essa diagonal pode prosseguir professor aí é uma a estratégia de Halplan que tem essa essas linhas divisadas que você pode ver os outros níveis aí eu eu coloquei da onde foi a fotografia a direção mais ou menos da onde está e a conexão acontece essa aí essa conexão acontece por uma pequena escada que vai do nível mais assim mais 50 né vamos supor assim para o nível 1 que caracteriza o primeiro andar e dá para ser perceptível por essas aberturas nas paredes pode prosseguir professor só um pequeno detalhe essa visada aqui que está nessa foto você não mostrou que para se juntar as plantas foi inteligente aqui você devia ter seguido com elas juntadas porque tem visada daqui para cá daqui para cá daqui para lá é cheia de visadas interessantes essa é uma casa muito fotogênica porque ela sempre tem alguma coisa interessante para você ver de um lado ao outro exatamente essa da verdinha aqui está faltando não está marcada lá e é uma supervisada porque é da entrada para o mar lá embaixo para a janela mais baixa para a abertura mais baixa de todos mas tudo bem você entendeu daqui para cá daqui para cá tem essa supervisada e não aparece aqui mais panorâmico é daqui daqui para cá é isso também sim 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 mas vamos lá o espaço de múltiplos múltiplos alturas que acontece pela abertura nas lajes desde o terraço até o nível zero pode prosseguir professor o poché que é caracterizado pelas pelas paredes paralelas que dá um pequeno espaço para as ligações entre os pavimentos que são as escadas não tem muito o que explicar pode ir professor e essa daí são os compartimentos temporários que eu achei a foto com a cozinha aberta e a cozinha fechada que é muito difícil de encontrar é ela tem uma uma porta de correr que pode ser totalmente aberta ou parcialmente ou totalmente enfim e pode ser perceptível nessa foto pequena é que ela vai até depois da porta de entrada pode ir professor tá isso daí é para caracterizar enfatizar os desníveis que tem é tem o nível zero nível mais ou menos 50 por aí e o nível 1 pode ir professor agora a entrada ela pode ser se destaca por possuir essa trilha na frente dela e esse caminho também e ela se destaca também por ser meio que uma subtração do bloco da casa tem esse recuo para dentro o que caracteriza a entrada e pode passar aí eu fiz os deslocamentos de espaço de movimento e permanência coloquei a entrada destaquei os caminhos onde pode se percorrer aí ali também pode ver que a circulação para o nível zero é pela 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 extremidade né que você tinha falado não é ali por cima e destaquei também a circulação da escada que vai para o terraço pode passar tá multado professor eu vi que vocês acharam uma perspectiva lápis de um de alguém de alguma escola espanhola não sei latino-americana que tem tem o desenho das escadas né lá no início tava super legal vocês não trouxeram aqui ela né não depois não só super legal tá aí nesse também a mesma coisa destacando as espaços de movimento e de permanência pode passar circulação vertical vertical também nós destacamos a circulação vertical são pelas escadas e por esses blocos né que são colocados ali na passagem de um ambiente para outro e pode passar também pode passar por fora já deixa eu fazer essa brincadeira aqui de puxar um pouco aquela imagem que vocês acharam porque ela explica isso que vocês estão falando agora onde é que tá aqui ó é isso aqui né essa escada que a gente tá vendo aqui em L né é essa aqui ó que vai por fora vai entre a casca de dentro e a casca de fora essa escada é externa você vai pegando o ar da rua sim essa escada aqui é externa vai pegando o ar da rua e essa aqui é uma escada interna você fica dentro de casa então aqui como você bem notou Roger aqui o vidro tá no lado exterior na casca de fora né fachada leste e sul e aqui na fachada norte e oeste os vidros estão do lado de dentro na casca de dentro então a casca externa ajuda a fazer sombra faz com que a abertura seja mais profunda e eles conseguem encaixar uma escada oculta que a gente não consegue ver de fora né driblando quase as janelas pra conseguir subir lá se a gente veja a escada mas ela tá aqui guardada dentro entre as duas paredes da casa é muito sofisticado assim é difícil de conseguir fazer eles conseguiram e vocês entenderam eu entendi que vocês entenderam agora eles esses aqui esses gringos aqui fizeram fizeram o desenho eles eles estão também de parabéns então vamos lá tá setorização agora setorização que é aquilo que você tinha falado bastante que tem as faixas de serviço no nas extremidades e a parte mais circulatória de permanência é no no interior aí nós destacamos espaços íntimos de serviço social pode passar o íntimo em cima é o íntimo tá no segundo pavimento a cobertura vocês colocaram como social isso porque tem um espacinho lá uma grade aí tem umas pessoas lá aí a gente considerou como espaço social também é pra olhar a vista pegar o resfriado pode passar uma especificação dos usos ok aí a especificação funciona tá legal o que é banheiro o que é armário e o que é quarto perfeito isso legal e espaços servidos e servidores nós também colocamos destacando que os espaços servidores são por fora e os servidos são no interior e é isso legal é a fachada também que é perceptível isso é os espaços de serviço espaços servidores guardados na fachada na casca da fachada é muito é muito é muito é muito é muito as dimensões bacana é assim eu acho que eu judiei um pouco vocês por ter botado essa casa tão difícil pra uma análise em segundo período então um pouco me arrependo porque é difícil de dominar a própria geometria da casa as representações delas são muito muito desafiadoras né por outro lado eu acho que é uma casa cheia de ideias legais tá e eu acho eu não queria que vocês saíssem daqui assim com uma sensação de que poxa a gente ficou uma casa super difícil e foi complicado porque vocês conseguiram através da análise de vocês trazer pra gente essa casa através dessas muitas ideias legais então a primeira delas é eu acho que essa a a a a assim eu queria destacar antes de mais nada uma coisa que talvez vocês não tenham sabido mas eu eu acho que é importante de dizer assim essa é uma casa que ela funciona como residência artística ela faz parte de um eu não sei se é uma fundação ou uma que tipo de organização é que tem que proporciona que artistas venham e passem um tempo na casa produzindo não sei se vai escrever se vai tocar música se vai fazer poesia se vai pintar se vai desenhar o que vai fazer mas ela faz parte ela tem esse tipo de função então assim são são experiências dramáticas né com a paisagem com a arquitetura que que em tese talvez vão inspirar esses artistas a produzir alguma coisa com isso então é a arquitetura entrando nesse jogo né de produzir uma experiência extraordinária para quem experimenta a casa por isso ela pode ser estranha do jeito que ela é ela é pequena a gente não tem noção assim mas ela não é muito grande e ela tem esse ar meio labiríntico né cheio de descobertas então é quase que um pretexto interessante para os arquitetos fazerem uma casa tão peculiar produzir esse tipo de experiência então é quase que um parque de diversões dos sentidos parque de diversões das sensações espaciais né eu acho que é uma característica importante para a gente saber e entender porque que a casa pode ser desse jeito tão estranho depois é assim a ideia de uma engenhosidade formal acho que é importante a gente ver então planta quadrada que é um quadrado dentro do outro quadrado com essa borda externa que vocês muito bem assim descreveram através dessas imagens aqui uma borda externa que contém todos os espaços servidores inclusive com as circulações verticais né então esse rigor formal nesse arranjo de um quadrado com o outro é importante e depois tem uma 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 um novo arranjo formal interno aqui que eu acho que nem ficou tão bem descrito por vocês mas que poderia ser traduzido dessa forma tem uma linha aqui depois uma linha aqui opa uma linha aqui e outra linha paralela para cá então em cada pavimento essas duas linhas paralelas aqui recebem uma parede aqui tem um desnível e outra parede no superior tem desnível aqui parede aqui né então é esse não é ela não é dividida em quatro né mas é é é como se ela tivesse é é é é é partido talvez desse desse diagrama aqui e num momento eu disse não tá simples demais vamos complicar e vamos fazer dois eixos paralelos nesse sentido um eixo nesse sentido então esse eu acho que esse diagrama também é outra coisa e aí o que eu tô chamando de engenhosidade formal né e esses arquitetos se caracterizam por ter esse domínio geométrico sobre o projeto eles submetem o projeto a alguma regra formal sempre muito 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 forte às vezes ela é simples às vezes ela é mais complexa que nem é o caso de vocês tá mas eles têm essa essa coisa assim de domínio da forma através de ferramentas geométricas bem rigorosas assim né é outra então e aí por consequência eles conseguem assim não em todas as casas mas nesse caso eles brincam com ideias espaciais interessantes então aqui no caso de vocês foi o Raumplan né que é assim uma espécie de volume exterior simples que guarda dentro dele uma quantidade muito grande de espaços diversos espaços de pé direito alto pé direito baixo apertados mais largos com desníveis então eles assim tem uma multiplicidade de relações espaciais interessantes né essa coisa de visualizar um espaço desde o outro espaço através de desnível de janela né janela de dentro pra dentro desnível dentro do próprio quarto passagem de escada por trás da parede então uma série de surpresas essa coisa de você subir lá no segundo pavimento poder olhar pra baixo né de você estar embaixo poder olhar o céu pra cima essa multiplicidade de relações espaciais como se fosse uma série de caixinhas guardadas todas assim compactadas pra formar ao fim um volume prismático se a gente olha o volume é super simples de fora né como a maquete vocês mostram assim mas se a gente vai começar a desdobrar quais são os espaços guardados aqui dentro eles são muito diversos né então essa é uma característica do Ramp-Plan que eles conseguiram fazer com força aqui e o resultado é uma casa labiríntica é uma casa que gera muitas fotos legais porque ela é cheia de surpresas visuais muito rica nesse aspecto gerou muitas publicações nessa casa porque ela gera boas fotos essa é a minha hipótese talvez nem seja tão boa de se habitar mas ela gera fotos lindas e aí gerou muitas publicações quando ela foi construída porque realmente ela é muito interessante a partir das imagens das surpresas espaciais que ela gera vocês tem muitas delas então eu achei muito legal que vocês conseguiram trazer pra gente eu não sei se é fácil de usar esse tipo de estratégia no projeto de vocês mas algumas ideias acho que dá pra usar eu gostei muito dessa coisa de guardar a circulação e os serviços na fachada na parede externa por exemplo é uma coisa super usável no projeto essa coisa de dividir o espaço interno em alguns setores algumas geometrias fáceis de definir e aí você usa pé direito alto pé direito baixo nível 1 nível 2 também isso dá pra fazer enfim fica aí assim um projeto um pouco difícil mas cheio de ideias ricas interessantes que eu acho que são que mostram que a arquitetura pode ser uma coisa especial não trivial uma coisa extraordinária também criando experiências extraordinárias beleza vocês concordam com isso ou vocês estão odiando esse projeto não eu super concordo foi bem labiríntico mesmo foi a palavra-chave e tipo assim foi um desafio mas eu gostei de saber como é a casa e tal porque no início eu pensei ah é só um cubo então vai ser fácil não não foi nada fácil foi uma experiência muito boa tá mais difícil de tudo talvez a gente entende exato qual foi a metáfora que vocês usaram em DO pra descrever ela fiquei curioso ah eu usei cubo triângulo das bermudas labirinto labirinto é bom triângulo das bermudas é legal também eu usei um dado professor foi um dado e uma caixa legal legal aí é o cubo aí você não não se sujou entrando dentro dela ficou ficou muito foda fiquei mais foda é também estava cansado já bom obrigado pela participação Roger está liberado para ir para a sua aula espero que você aí atrasou um pouco desculpa meninas a gente pode seguir obrigado obrigado fique à vontade obrigado fique à vontade para dizer se está ok Gabriela e Yasmin e Ana professor tem como ser a gente agora sim é vocês está com a Yasmin ou com a sim está comigo se puder abrir aí eu até tive que reenviar mas acerti vamos ver vamos ver se ele vai abrir com apresentações porque quando faz ele tem às vezes esse problema aqui tem que fazer o download vamos ver eu entendo a vontade de fazer no PowerPoint mas aí gera essa situação aqui é e Raiane e e Gabriel Gabriela ou Gabriela tudo bem com vocês tudo bem com vocês ficar Gabriela é tudo bem chato é porque a gente também tinha aula agora 1350 né só que caramba não só que aula gravada professor então por isso que não dá problema só que não é que a gente não tenha nada depois né claro então assim vocês tem uma alternativa que é que se quiser a gente pode guardar um tempinho na próxima aula para finalizar Yasmin e Ana e Ana também a gente pode fazer isso vocês preferem eu não sei Ana mas eu prefiro me lembrar disso que eu já estou meu Deus eu também professor se der pra eu logo hoje tá então tá essa é porque vocês estão falando mas eu não sei quem que está falando porque eu não estou nem olhando aqui é vamos as quatro preferem fazer hoje sim sim eu e o Gabriela sim então tá bom vamos lá é beleza pode Yasmin e Ana podem começar é o nosso projeto é a casa experimental do de Muraçalo o arquiteto é o Alvaralto e o projeto foi realizado em 1952 a 1953 pode passar por favor nesses próximos slides a gente vai mostrar um pouco do contexto da casa onde ela é situada aqui na Finlândia e ali na esquerda é dá pra ver um pouco algumas alguns tópicos algumas características da casa é as coordenadas fala um pouco do clima a área de terra enfim pode passar por favor é aí nesse slide nós também estamos mostrando um pouco desse contexto que ele fica na a casa está na Finlândia na ilha de Muraçalo e também dá pra ilustrar um pouco as vistas que seria pelo bosque e pelo lago e também a vegetação né que seria o bosque que a casa é situada dentro de um bosque pode passar por favor ah nas próximas imagens é então a gente pegou pra ilustrar um pouco como que é o redor né os bosques aonde que a casa está situada pode passar é pode passar também aí mostrando um pouco mais do bosque pode passar e aqui também mostrando um pouco mais do lago que é o lago que fica situado na frente da casa se chama Lago Pajano pode passar por favor e aí tá o bosque o bosque dá um desculpa o lago pode passar é essa imagem ela é perfeita pra mostrar a topografia do lugar e além da topografia ela ilustra o norte da casa e como funciona a orientação solar da casa pode passar por favor é aqui nessa prantia nós separamos alguns croquis antigos que são bem interessantes também pra ilustrar como que é o relevo desse espaço e como a casa se relaciona com esse relevo mostrando também essa horizontalidade que a casa possui nessa faixa da lateral do pátio e a inclinação que a casa tem pode passar por favor nessas próximas imagens é mostrando um pouco do modelo físico volume e contexto que também ilustra bastante o relevo da casa que a gente foi feito com papelão e para nada pode ir passando por favor aí a gente entra no tópico de operações compositivas e a primeira análise que a gente fez foi em relação ao todo que é a adição de anexos mas como ele não entrou esses anexos não entram na nossa análise a gente acabou não botando muito em evidência nesse slide a gente falou também da elevação da planta que seria essa parte da face principal da planta e essa subtração do pátio que seria esse cubo laranja aí pode passar o que é elevação de uma parede da planta? isso eu não entendi seria essa elevação da parede do mezanino é isso mesmo é mais que só a parede é o volume todo que sobe aqui beleza deu pra entender aí seria o volume simples de base quadrada a gente evidenciou ali no laranja pode passar a gente também evidenciou a junta posição de formas que seriam retângulos é junta postos pode passar junta postos uma observação rapidinho uma observação bem legal do outro do outro slide do anterior é essa composição geométrica que o projeto faz formando que faz essa formação de um quadrado dentro de outro quadrado então eu queria falar isso que eu e um quadradinho dentro de um quadrado sim tem uma centralização a ideia a gente falou um pouco sobre isso mas a ideia da centralização da centralidade como uma uma relação entre formas uma característica importante de algumas formas é o caso aqui e aí nesse caso aqui a gente está falando de outra coisa que é você alinhar com a extremidade que é uma justaposição como a Yasmin já lembrou então assim você tem uma justaposição na esquerda uma absorção e justaposição e aqui você tem uma posição de absorção mas por centralidade a relação entre um quadrado e outro está aqui esse aqui tem o seu centro marcado enquanto que o grande tem uma subtração que vai no limite inferior esquerdo então são duas relações diferentes entre quadrados mas enfim é só para aproveitar que você mencionou e eu complementei vamos lá e aqui tem a evidência das faixas que há sim uma proporção entre a planta mas que não é assim evidência de um terço para mas essa seria a proporção que pode passar aí a gente evidenciou o princípio de ordem na repetição desses anexos mas deixando mais de lado na nossa análise a gente evidenciou a horizontalidade que há sim um segmento de altura na horizontal da planta não tendo segundo pavimento descontando o mezanino e a verticalidade ali na questão da sala com mezanino sim e é nessa aresta aqui importante legal que vocês marcaram aí uma visão pode pular aí a gente evidenciou esse volume esse plano dessa parede que tem uma uma relação até de hierarquia com a própria planta e a hierarquia das paredes de altura pode passar mostrando mais essa parede pode passar e essa repetição das janelas que tem a mesma altura duas delas do mesmo tamanho até e da grade da parede do pátio pode passar aí a gente entra no tópico de estrutura aqui estão as paredes portantes que está escrito errado mas não sei por que mas ali seria o arquivo oficial do arquiteto encontrado no site pode passar aqui nós temos o mezanino que é composto por barrotes de madeira ele se suporta na parede por tirantes de madeira também barrotes de madeira abaixo dele no teto a gente consegue ver esse barrotes não dá pra mostrar mas é aí pode passar aqui a gente tem o documento oficial do site onde evidencia os barrotes de barreira são 12 no teto e a gente tem esse pavimento de uma cota de 0,55 no chão então tem essa elevação com barrotes de bandeira abaixo dele legal 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 que vocês encontraram isso aqui dá pra ver as fundações de concreto parede de tijolo aqui né e a mesma solução de cobertura tá no pavimento e a umidade do solo tá aqui embaixo não toca isso chama assoalho e é assim se fazer as construções antigas aqui se você for em qualquer lugar na Lapa assim lugares antigos você vai encontrar as soluções parecidas com isso pode passar aí aqui eu falo da fundação que o arquiteto ele buscou não interferir diretamente na paisagem do local e se utilizou de uma fundação de madeira como um sapato de madeira pode passar sapato de madeira você leu isso em algum lugar sim mas como eu li em inglês talvez eu tenha traduzido errado então eu não sei é provavelmente é de concreto inclusive a representação gráfica é própria do concreto dificilmente fundação de madeira é uma coisa que não se faz porque a madeira tende a a se a se a se apodrecer quer dizer se faz se fez se usa estaca como fundação e antigamente se usava isso as fundações do teatro municipal aqui no Rio são de madeira mas é é enfim é uma coisa que não sei se você achar essa informação onde você leu me mandar eu tô curioso pra ver ok eu mando link depois então tá bom mas não é uma curiosidade mesmo tá não é porque ele também se baseou na topografia do lugar pra apoiar essas estruturas então não sei se seria possível mas certo pode passar aí aqui a gente evidenciou a cobertura em formato de borboleta cobertura em borboleta que tem essa canalização até da água que ela desce e a gente tem os tirantes os tirantes de meu Deus tô trocando tudo é os barroches de madeira nos quartos também nesses anexos pode passar se aquilo ele é estrutural se aqueles barrotes aqui são estrutural esses que tão andando aqui deve ter mais elementos estrutural dentro dessas paredes aqui a gente não parece que vai ter pela planta né mas se ele tá vencendo um vão daqui até aqui deve ter algum tipo de apoio dentro das paredes eles se apoiam da cozinha até o último quarto eu não sei porque nas próprias pontas do arquivo dele não tem sobre essas estruturas essas paredes portantes no meio dos quartos é é que ela deve ser portante na medida que é uma parede fina mas tem um pilarzinho aqui dentro que ajuda a sustentar o barrote o peso de cobertura também não é muito grande mas é é isso onde é que tá a foto que você mostrou aqui pra gente aqui então aqui sabe aqui talvez dentro dessa parede tenha um apoio porque ele não vai se apoiar lá na parede depois vai vencer um vão de tantos metros passando por cima de um monte de paredes sem ter nenhum apoio certo então eu acho que faz sentido que algum ao longo dessas pequenas paredes também tem apoio embutido pra sustentar a estrutura que é longitudinal aqui mas é uma suposição isso né a gente tem que assim é um chute mas vamos lá legal tá bacana aqui aí esse é o modelo da estrutura onde eu foquei nos barrotes de madeira pode passar aí essa lateral pode passar aí essas são as vistas dando ênfase no mezanino pode passar essa vista dando ênfase assim na entrada no pátio e no mezanino também aí pode passar e essa vista com uma grande ocular de dentro da planta pode passar e aí a gente abre um parêntese aqui na materialidade que tem essas paredes importantes na estrutura onde o arquiteto se utilizava de estudo de tijolos e a casa possui mais de 10 tipos diferentes de tijolos porque a casa é experimental né então pode passar a gente tem uma foto aqui do pátio dando ênfase assim na porta na entrada aí essa parede principal pode passar e essa vista do documento oficial da lateral em corte do projeto pode passar tá falando um pouco da relação interior exterior nós separamos essa planta que mostra a distribuição de aberturas por todo o comprimento da casa que ajudam tanto na ventilação quanto na iluminação da parte interna e também dá pra ver essa relação das aberturas com os espaços de uso sinalizei também a ventilação cruzada e os excessos pode passar por favor nessa e no próximo slide nós separamos algumas alguns desenhos né mostrando todas as aberturas que tem na casa e como que mostra essa entrada de iluminação natural pode passar por favor é a mesma coisa do slide interior pode passar por favor é e aqui temos uma uma imagem da casa pra mostrar essas aberturas e a porta você tá falando alguma coisa professor não tá saindo o som tô falando desculpa eu tava com o microfone desligado a posição dessa abertura aqui ó ela tá deslocada e ela tem ela tem mais ou menos o mesmo tamanho mas se a gente olha a foto aqui ó essa aqui é muito maior então tem alguma diferença aí do desenho em relação e aí tem o seguinte o problema da gente não fazer o desenho não investigar é pegar o desenho pronto na internet que alguém no espanhol escreveu é isso a gente vai acabar com o desenho errado que não é assim você não tem uma parede aqui isso aqui deveria estar em vista não em corte e tal então tem essas dificuldades aqui vocês mesmos já entenderam que a estrutura é de um jeito que é diferente do que esse desenho tá trazendo então erro do amigo aqui mas vocês estão pegando carona no erro dele mas tudo bem vamos lá sem nada grave mas é importante a gente saber disso assim ficar atento é mais legal o projeto realizado é melhor é aí também uma imagem mostrando as aberturas pode passar por favor é aqui a gente criou essa essa planta a gente pegou as plantas e fez essa relação da entrada de luz natural pelas aberturas é e eu acho bastante interessante porque normalmente nas casas de pátio as aberturas são voltadas para o pátio e nesse projeto você vê que isso não ocorre o Alvaro Alto ele quis colocar a maioria das aberturas em direção ao exterior que seria o bosque onde a casa está situada aqui tem uma grande para o pátio é sim temos essa essa abertura que é uma das que é a da sala que é direcionada para o pátio aqui que ele leva os quartos para um ano mais resguardado lá para o bosque sim sim exato faz passar por favor aqui a gente mostra um pouco da relação da umidade do local por ele estar inserido dentro de um bosque e também perto do lago é uma área bastante úmida e eu também sinalizei os excessos pode passar por favor nesses próximos slides eu estou mostrando um pouco as aberturas essa é a abertura da sala que tem a porta associada com a janela queria mostrar também essa umidade que eu falei no slide anterior que é a do lago e a entrada de iluminação e insolação pode passar por favor legal olha a altura do peitorio da janela está batendo na altura do assento 40 centímetros inclusive tem um banco aqui se você quiser sentar talvez seja possível olha uma dica bacana aqui para relacionar com o exterior aqui eu quis pegar essa abertura do mezanino porque é bastante importante visto que o mezanino como ele está no pavimento superior se não tivesse essa abertura eu acho que ia ficar bem escuro então ele coloca essa abertura ali posicionada diretamente para a mesa do ateliê que era o ateliê do Alvaro Alto então acho uma observação bem interessante pode passar por favor aqui a gente vê também como como está situado no quarto as aberturas elas tendem a ser menores e estreitas para privacidade do cômodo e diferentemente da abertura da sala que ela é bem grande e larga pode passar por favor aqui também queria mostrar como essas pequenas aberturas elas são distribuídas por todo o cômodo todos os cômodos da casa e pode passar por favor aqui eu peguei todas as portas que eu acho que elas são bem legais pois elas são feitas de tiras de madeira espaçadas e fazem a luz quando a luz bate ela também como tem esses vãos ela auxilia na iluminação também eu acho isso bem interessante pode passar o que você está achando graça nervosa estou indo estou indo pode falar então nessa parte a gente entra na análise de espaço aqui a gente evidencia a área de espaço contínuo na área da sala que seria essa sala esse escritório esse lugar de janta a sala de jantar e de estar e esse recinto aberto que seria o pátio pode passar aqui a gente evidencia o diagrama da planta que é uma planta de uma casa compartimentada e tem essa disposição de quartos e pode passar aqui eu mostro mais dessa área aberta da sala com o mezanino e com esse espaço de convivência tem uma visão do corredor que passa pela cozinha ali à direita e essa visão do quarto naquele corredor que segue todos os quartos a gente tem a ideia também do recinto temporário feito pelas cortinas que tem no mezanino até é possível ver uma cortina lá embaixo que fecha tem um cantinho dela ali depois a ser mostrado que fecha essa escada que é bem íngreme atrás para subir no mezanino pode passar aí a gente tem a evidência do recinto céu aberto que seria esse pátio que tem essas paredes que diferenciam o bosque desse pátio pode passar sobre a circulação nessa pronte a gente quis sinalizar o acesso que é pelo bosque e as três entradas que tem da casa pode passar por favor aqui a gente focou bastante na entrada do pátio e o que eu acho bastante interessante é esse contraste de cores e essa diversidade de materiais que tem nessa parte da frente da casa que é com esses jolos avermelhados a madeira e pode passar por favor aqui nós pegamos a planta e sinalizamos todas as possibilidades de circulação da casa pode passar por favor e aqui separamos os acessos com o espaço de movimento que seriam os corredores e o espaço de permanência sala cozinha dormitórios banheiros e afins e aqui tem uma paredinha aqui não existe de verdade quanto parede mas são dois ambientes separados sim nesse desenho pode passar por favor aqui nós estamos falando sobre o elemento de circulação vertical que é a escada que é um dos elementos mais característicos junto ao ao mezanino é uma escada vazada que interliga o primeiro com o mezanino e aqui a gente também continua falando da escada porque diferente das escadas normais mais comuns vamos dizer assim essa escada possui uma inclinação de aproximadamente 50 graus e possui 11 degraus pode passar por favor é uma escada ímpar é econômica em termos de espaço que ela ocupa e aqui tem uma imagem mostrando um pouco dessa parte da casa aqui só ressaltando novamente a questão da cortina diferenciando isso até escondendo essa escada meio íngreme e deixando destaque que ela também acaba sendo mais íngreme ainda para não dificultar a visão da janela da sala que tem na parte ali e aí embaixo da escada tem os rolos de papel aqui os projetos eram guardados aqui então também é um depósito aqui que a cortina ajuda a esconder espaço de armazenamento então novamente cortina como recurso de controle de relação interior e exterior e interior e interior no caso aqui legal sim tá aqui dá pra ver um pouco a setorização do social serviço íntimo como eles estão bem agrupados e centralizados né concentrados desculpa concentrados essa é uma tática boa e aqui mostrando um pouco da especificação funcional todas as partes da casa o pátio circulação pode passar é aqui também como foi visto pelo pela setorização a especificação funcional do espaço servidor e servido dá pra ver também o espaço servidor bem concentrado ali né nessa parte rosa pode passar por favor aqui a gente tem as dimensões pode passar não tem nada assim muito de destaque pra dar nesse slide aí a gente tem a relação de portas e das passagens pode passar aqui eu dei foco pro banheiro que por ser muito pequeno talvez as cotas não iam aparecer mas ele é bem realmente dimensionado pode passar professor tá sem o ar desculpa aqui não tem chuveiro então é um lavabo né talvez talvez isso aqui seja um chuveiro não sei não parece ser mas isso aqui é só um lavabo e aqui sim a gente tem um banheiro onde você pode tomar banho e é uma banheirinha bem pequenininha a gente mostra no próximo slide tá tomar um banho nessa banheira aí é tomar banho escantado né não é você tá vendo que ela é mais baixa aqui mais alta aqui é bem diferente do convencional e a gente tem visão dos dois quartos não foi possível achar a foto dos desse quarto entre esses outros dois extremos e nem da cozinha por incrível que pareça não tem foto na internet assim pode passar aqui a gente tem aquela imagem de novo mostrando as cotas de altura da casa e até a forma mesmo do espelhado pode passar e aquela imagem que tá incorreta mas enfim esse aqui é muito melhor legal é oficial legal bacana não sei se vocês gostaram da casa acho que ela tem algumas lições legais assim em especial o que encanta acho que a todos né nessa casa é esse esse pátio né esse recinto a céu aberto gostei do nome que vocês usaram é é é uma maneira de você descrever a ideia do pátio é um recinto e ela e essa imagem da casa ela é icônica a gente vê muito assim o carinho das pessoas por esse tipo de por essa solução de guardar um espaço exterior de investir tanto né assim construção pra abraçar o vazio né a rigor você não precisaria disso mas o arquiteto faz isso pra pra construir um outro tipo de espaço uma outra sensação no interior desse pátio aqui então é um eu acho que é uma é uma lição e é uma estratégia legal de projeto também né pra gente poder pensar gastar um pouco de parede pra criar uma espacialidade ímpar no interior desse num pátio a céu aberto né então fica aí uma dica de como de como entrar no próximo exercício perseguir algo parecido com isso pode ser interessante tá é beleza vocês querem comentar alguma coisa gostaram da casa eu achei que foi um trabalho bem legal assim de fazer eu realmente não conhecia o Alvaro Alto nem essa casa na verdade eu achei bem diferente da primeira vez eu até a gente até falou quando a gente viu a casa pela primeira vez nossa que diferente esses tijolos porque realmente é uma coisa bem comum né de outras casas assim e enfim foi bem legal fazer legal é tem esse destaque por ser uma experimentação né dele e além de fazer de ser um arquiteto assim projetando casas ele projeta também imóveis e tem diversos fatos sobre essa casa sobre os móveis serem movidos na época de inverno pra ser trazido pelo gelo congelado assim do lago e tem até uma similaridade entre ele e o Oscar Niemeyer que eu tava vendo assim entre as questões de móveis enfim muito interessante é um cara a se conhecer assim um dos mestres da arquitetura moderna mas um dos que tá na chave não da internacionalização apenas mas também de uma de uma escuta às suas tradições ao local é uma é um cara muito querido também por uma por uma geração que criticou a arquitetura moderna por ela ser não escutar os lugares né próprios de cada é engraçado que eu vi um acho que uma entrevista sei lá ele falava que não existe arquitetura moderna e contemporânea alguma coisa assim e ele comentava sobre só existe arquitetura ruim e boa é o tipo de coisa que um cara assim vai dizer é então vamos lá é deixa eu deixa eu seguir pro próximo é se vocês quiserem depois em relação ao avaralto eu posso é sugerir uma eu tenho uma aula que eu dei sobre ele no PLE posso passar pra vocês me lembrem que eu tento tento apresentar eu tento passar pra vocês tá se inscrever eu posso posso destacar manda sim manda sim vai ser bem legal obrigada tudo bem legal obrigado pela apresentação vamos ver se vai é um PDF né talvez seja mais fácil fazer o download aqui mas eu acho que dá pra abrir com apresentações professor é ele tá tentando aqui mas tá um pouquinho ah tá professor acabei enviando o arquivo também é a Gabriela também mandou e eu enviei então pode segurar o meu tá bom tá bom sem problema deixa eu abrir lá então que eu acabei de baixar aqui vamos lá meninas obrigado por ficarem a gente eu parei de controlar o tempo de vocês também comecei a comentar e a gente escorregou aqui mas vamos 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 adiante que eu acho que essa é uma casa bastante bacana gostaria de recomendar inclusive pros colegas de vocês assistirem como é que eu visualizo aqui professor me desculpa se eu falar um pouquinho rápido é porque eu não almocei hoje aí eu tô correndo ai caramba tá bom vamos lá é vamos lá vamos lá vamos lá não sei como fazer nesse programa aqui pra visualizar eu acho que você vai clicar tá vendo aquela aba ali do lado do da aba de fechar do verde tem um azulzinho lá em cima do lado esquerdo não de cima isso é isso isso tá é mas ele não vai eu queria que ele fosse só a apresentação aqui ah eu não sei se esse tá bom vamos lá tá dando pra ver tá grande né boa tarde boa tarde é a gente vai falar o nosso projeto é a casa 1413 né do do arquitectes eu acho que é assim que fala é ela foi construída em 2017 e ela fica localizada na Cataluña que é no município de La Street na Espanha pode passar por favor esse slide ele mostra como é como funciona o acesso até a construção pode ser pela garagem e também pode ser pelo acesso principal aí eu também coloquei a rua né principal e as vistas que tem na casa e essa casa ela é ela não é localizada no centro do terreno ela é construída a partir de um muro que ele na verdade foi demolido teve que demolir para ter um alargamento na rua e esse muro que foi demolido eles tiveram que construir outro e a partir desse muro que é é teve a forma da casa né que se criou a forma e a casa acaba se se comportando como um muro como uma casa muro na verdade então aqui a gente tem a projeção do sol no terreno ao longo do dia e uma coisa interessante é que a forma da casa essa horizontalidade favorece os ganhos solares né pega bastante sol na casa isso é bom porque é um lugar de clima frio né então é bom pode passar foi importante a Gabriela ter falado do clima porque é uma é algo que eles têm falado bastante né que como lá eles falam que lá o tempo é é interessante é bom sabe para casa e a casa em si ela é toda construída mas isso a gente vai ver mais para frente eu coloquei até o exemplo da da dos lados acima pode passar por favor é a topografia é o projeto ele ele é adaptado né a topografia do do terreno e aí ele faz com que a casa tenha diferentes níveis então a gente tem acaba que alguns cômodos são mais altos do que o outro e assim por mais que a casa seja nessa tenha essa horizontalidade ela tem ela ainda tem um pouco de simetria mas é uma ela tem uma leve simetria mesmo mesmo ela sendo totalmente horizontal pode passar professor então essa é a forma eu juntei a planta mais um 3D do SketchUp para mostrar que há uma adição de volumes dentro da forma e esses volumes são os cômodos dos quais são divididos entre entre a edificação e a relação de justaposição devido a junção de formas né pode passar professor a gente também tem a gente nota a organização linear que existe na construção a sua forma simétrica e a presença dos eixos nas circulações que essas circulações são imprescindíveis né para você conseguir passar de um cômodo para o outro e para você conseguir se locomover na na construção pode pode passar a gente colocou aí o que eu tinha falado né a questão da leve assimetria porque a gente tem a gente vê uma assimetria mas acaba meio que quebrando essa assimetria com essas diferentes com esses diferentes tamanhos né e um pouco a gente também vê a repetição e ritmo pode passar por favor nesse slide aí a gente também mostra a questão da repetição nas esquadrias né e a gente também nota uma hierarquia porque as maiores esquadrias ela tem relação aos pontos de conexão da edificação porque como essa casa ela é totalmente conectada ela acaba tendo alguns espaços que funcionam como uma varanda e acaba tendo como se fosse uma área social né então ela ela é interessante trazer essa essa questão da da janela maior porque entra uma maior até questão de iluminação na casa e a parede externa a gente pode notar que é algo extremamente aparente e muito muito referencial para essa construção principalmente o tipo de pedra o tipo de materialidade que eles utilizam que é essa pedra aparente e também traz a questão da a continuação da arquitetura mesmo ali da rua do bairro que fica bem interessante ficou harmônico pode passar por favor é então é aqui não que a gente ia separar dessa parte para mim mas enfim aqui a gente volta para aquilo que eu falei sobre horizontalidade e mas a gente também percebe esses elementos verticais que dão essa equilibrada nos princípios de ordem né então é só isso que a gente ressaltou aqui pode passar e aqui é só para mostrar a repetição desses cômodos e eles são colocados exatamente lado a lado e ele também usa como se fosse módulos porque esses espaços que são iguais essas repetições tem também as mesmas dimensões são lado a lado e tem as mesmas dimensões pode passar e aqui foi a maquete que eu fiz do volume contexto relacionando o volume da casa com os volumes ao redor então eu coloquei fotos de alguns ângulos diferentes ilustrando isso pode passar e aí também são só outras vistas pode passar Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura da casa que é algo muito interessante toda casa na verdade ela é de parede estrutural então acaba que a fundação da casa é uma fundação rasa como dá para ver pelo a a laje plana e as bigotas de concreto armado que inclusive são aparentes na casa e a gente consegue ver em algumas partes do cômodo e na própria parte da cama eles acabam tirando essa parte eles pintam a parte de cima da parede mas enfim aí até tem uma parte de baixo que está mostrando como é a construção do muro e aí eu coloquei que é muito interessante porque aquele muro que eles tiveram que demolir eles reutilizaram as pedras que haviam naquele muro para construir a parede da casa e aí eles utilizaram esse material do muro pré-existente pode prosseguir por favor eu até mostro nesse slide a questão das paredes que foram lascadas e o muro pré-existente que dá para ver nessa foto que foi reaproveitado e eu achei muito interessante como ele criou o material para fazer as paredes ele meio que se baseou em um concreto mas ele acabou criando um novo material que utiliza argamassa um tipo de terra local e o cimento junto com as pedras algumas paredes são divididas mas isso a gente vai ver no próximo slide eu quis mostrar também nesse slide como eles conseguiram mostrar a pedra porque algumas paredes eles tiveram que lascar para conseguir mostrar a pedra no caso as paredes externas pode passar agora é a parte de como funcionou essa questão da utilização das paredes das pedras na parede ele criou esse material e aí ele utilizou esse material que é sem no caso somente esse material que ele criou nessa parede sem pedras que está meio que transparente nesse desenho e essa segunda parede que é com algumas pedras que é utilizada que é utilizada bem nas paredes externas que é onde a gente teve que lascar eles tiveram que lascar para mostrar a pedra para ficar parecido com as construções vizinhas também e a parede com pedras ela estabiliza também a temperatura no interior da construção ela é utilizada bem no interior mesmo pode passar por favor ah e outra coisa importante também é a construção que a construção funciona como uma espécie de estufa porque como o clima ali é um pouco frio é muito interessante essa questão de manter a temperatura ali dentro de manter uma temperatura ideal para casa pode passar professor ele é frio mas ele pode ser quente também eu fico imaginando se aquele envedraçamento todo em algumas partes do ano não sofre um pouco com a insolação com certeza você falou uma parte importante inclusive até cheguei a pesquisar né e eu vi que lá na Espanha o sol demora muito para se pôr e e eu fiquei tipo em choque tipo a gente já está acostumado que o sol se pôr umas 5, 6 horas e lá é bem mais tarde então realmente deve dar uma esquentadinha ainda mais porque pedra é é um material mais quente né então acaba que a casa deve ficar um pouco mais acima da temperatura é mas não é pela pedra é pela insolação é se você tem um sol de oeste vindo daqui né ele vai entrar lá dentro dessa desses compartimentos aqui e durante o verão no final da tarde ele vai vai entrar e vai esquentar então não sei se aquele vidraçamento ele assim se aquilo é tão efetivo quanto a gente imagina e agora enquanto em relação ao que você falou de demorar para anoitecer né é porque a Espanha está muito a oeste no 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 mesmo na mesma faixa de horário ela está mais a oeste na mesma faixa de horário do centro da Europa Portugal para a Espanha você tem uma hora de diferença é que nem aqui a Bahia sei lá então no nordeste anoitece muito mais cedo do que anoitece aqui e se você for pegar assim no oeste do Brasil anoitece super tarde porque assim é o mesmo a gente tem o mesmo horário de relógio né mas o sol se põe antes no leste e depois no oeste e nasce antes no leste e depois no oeste então é uma característica da geografia mesmo então por isso por isso que aparentemente anoitece mais tarde mas também amanhece mais tarde né é essa é uma uma característica o que é importante notar é que assim é quente durante o verão e qualquer fachada oeste né se você não tiver assombreamento você vai receber um sol rasante dentro de casa e aí por isso eu acho que essa parte aqui talvez possa ser quente no verão não sabemos né é só pra um pouco confrontar o que você falou que lá é frio é frio numa parte do ano em outra parte é bastante quente sim exatamente eu também concordo professor mas eu eu realmente não posso dizer com convicção porque não foi algo muito esclarecido entre até mesmo no vídeo do arquiteto é porque inclusive ele mesmo fala que ali o clima é bom então assim eu não sei o que é clima bom pra ele porque eu sou do Brasil né às vezes o meu clima bom não é o clima bom dele então é essa parte é a maquete estrutural mostrando as bigotas né e as paredes portantes da casa pode passar por favor só deixa eu comentar uma coisa muito legal essa maquete porque ela mostra uma estratégia estrutural muito muito importante que estava na casa de Muratsalo também que é a noção de paredes portantes paralelas em pouca distância entre elas né e aí com isso elas conseguem sustentar a cobertura e a cobertura é armada ou os pavimentos eles são armados sempre no sentido de vencer o vão curto entre as paredes né então a gente no caso da casa em Muratsalo você tem duas paredes longas e o vão curto vem sendo né aquele espaço ele poderia ser infinito assim desde que o vão seja curto no caso de vocês você tem uma sucessão de paredes paralelas né elas precisam ser interrompidas desculpa precisam ser perfuradas para que você possa transitar ao longo das paredes paralelas né se a gente olhasse para o edifício e pensasse só do ponto de vista estrutural eu poderia dizer então põe uma parede aqui outra lá e você tem muito menos parede e põe a laje nesse sentido só que aí você não conseguiria fazer boas aberturas né do jeito que eles fizeram em direção ao jardim então eles fazem paredes paralelas nesse sentido e pequenas perfurações nelas para poder percorrer longitudinalmente então eu acho que está legal você verificou se é assim mesmo essa esse canto aqui ela está armada nesse sentido de fato sim professor verifiquei sim ouvindo foto é porque essa parte é aparente então ficou bem legal interessante então legal é uma dica para como organizar um partido né paredes paralelas você já tem uma solução aí para a estrutura na sequência legal agora a gente entra interior exterior e a gente inicia mostrando pela pela porta de entrada a entrada principal que dá o acesso ao interior da casa e ela é facilmente identificada porque não tem tantas aberturas para o lado externo da casa a maioria está para o lado do jardim e pode passar e aqui é para mostrar como é que ao longo de todo todo o percurso da casa toda a extensão tem essas essas portas de vidro então cria essa aproximação entre dentro de casa e o jardim o interno e externo e isso é bom muito bom também para a ventilação pode passar aqui é mostrando esse eixo que enquanto a pessoa transita pela casa ela tem o olhar dela direcionado para o jardim sobre aquilo que eu comentei sobre contemplar a vista de dentro de casa pode passar aqui é para ressaltar essas portas elas ficam recuadas em relação à cobertura as portas ficam cobertas por uma parte da cobertura e isso pode atuar como elemento de proteção porque o sol não entra direto dentro de casa não entra em insolação entra aquela luz difusa e pode funcionar também como proteção das águas da chuva a cobertura e as paredes elas ajudam a proteger esse plano de vidro ele por estar recuado certamente ajuda mas eu acho que nessa fachada aqui que é o oeste vai ter um momento do ano que vai entrar sol lá dentro aqui está vendo que tem insolação entrando isso aqui vai acontecer durante o inverno e mais ainda durante o verão que ela vem mais pelo sul ainda não ele é mais para o norte ele vai acontecer mais no inverno que no verão mas igual entra a insolação direta aqui na Espanha no verão pode ser chato isso mas não é um grande problema é só as partes da professor posso acrescentar uma coisa é porque você está falando do verão é interessante também porque tem uma piscina ali no meio e outra coisa também é que essa casa não é uma casa para se morar eles usam como uma casa de veraneio para você se divertir passar com a família para você não ficar sozinho não é uma casa para você ficar sozinho então acho que essa questão do calor talvez não influencie tanto para quando a gente vai para o verão para aproveitar uma piscina mas talvez em algumas partes se for para realmente morar talvez dê uma e fique um pouco complicado se vai passar um dia quente é um dia quente não interessa se é fim de semana ou se é todo dia mas enfim tudo bem legal vamos lá então aqui é para mostrar as janelas porque todas essas janelas que tem nos quartos elas ficam meio que por dentro da parede tem e tem essa inclinação assim nos cantos a gente acredita que seja para facilitar a entrada de luz para a luz se espalhar melhor dentro do ambiente e tem também aquilo que você comentou com a gente é uma curiosidade que por ser um lugar de construção muito antigo é da época medieval que facilita para para mirar as flechas e mirar ao mesmo tempo que se protege então pode ter essa também preservação histórica eles terem escolhido fazer assim é uma citação assim tem isso pode ser talvez também eu mencionei que não tem problema a janela ser assim pequenininha porque como os quartos ficam bem de frente para o jardim e as portas são grandes então a ventilação é suprida por isso aqui sobre os banheiros a gente reparou que nenhum banheiro tem janela nenhum banheiro tem abertura só que tem uma abertura ali em cima que permite essa entrada de luz não dá para saber se é vidro transparente ou translúcido mas tem essa abertura e permite uma troca de ventilação pode passar agora sobre o resguardo esse vidro tira a privacidade vidro transparente então quem está de fora vê tudo que está acontecendo nesse ambiente mas aí tem ali a cortina para dar uma quebrada nisso para trazer a privacidade e permite também uma entrada de luz não fica aquela iluminação muito clara mas permite entrada de luz também olha só que interessante aqui as vigotas param isso é isso eu ia mostrar para você fala mas você ia comentar sobre essa parte aqui? não é só para você é essa foto que eu falei que dava para ver como elas estavam posicionadas a orientação mas aqui tem uma característica interessante quando chega aqui no final é uma laje moldada em loco não é mais a pré-fabricação das vigotas então isso aqui é concreto maciço porque caso se você tivesse vigotas aqui ou nessa posição ela teria que se apoiar em cima da esquadria e do vidro e ele não resiste ao peso da cobertura então para evitar ter que fazer uma viga nessa posição o que eles resolveram fazer? fazer uma laje maciça de modo que a própria laje vence esse vão ela deve ter uma viguinha de borda suficiente para não conseguir vencer um vão pequeno como esse mas então ela não descarrega peso sobre a esquadria ela apoia nessa parede e depois naquela parede e a vigota se estivesse sendo feita na mesma direção aqui ela começaria aqui e pararia aqui ou pararia aqui a seguinte vinha daqui e pararia aqui então é por isso às vezes o que você tem que fazer quando você tem uma geometria que não é regular os cantos são um problema se você quiser usar esse tipo de solução de pré-fabricação que a pré-fabricação normalmente são coisas de ângulo reto funciona super bem para ângulos de 90 graus mas quando você tem quinas você tem que às vezes abrir mão do pré-fabricado e fazer um molde específico para aquela quina lá é recorrente que isso aconteça então possivelmente na maquete de vocês é isso eu não sei se a janela está aqui até que está com um espacinho quase parecido com o espacinho da minha laje sabe que eu acho que de repente a armação dessas bigotas é assim talvez não sei mas o que eu ia dizer é que assim às vezes acontece chega num canto assim o que você faz quando tem um ângulo aí você adapta fazendo uma lajezinha triangular para poder assumir a geometria eu acho que se a janela é aqui a armação é meio assim não sei é uma coisa a investigar mas não tem problema tá é só vamos ficar aí na brincadeira de se vocês tiverem essa curiosidade a gente pode ver tentar depois ver como é que é mas vamos lá vamos adiante espaço essa parte sou eu eu acho que é você vai deixar que eu falo depois depois vai essa essa é um desenho que a gente fez a partir da planta baixa que mostra o espaço interno o espaço entre o interior e o exterior que são as varandas né que são cobertas porém são abertas é e a casa é organizada em uma série de recintos que se configuram em linhas porque né você precisa passar de um cômodo para o outro e aí você precisa dessa é dessa circulação nesse esse eixo né entre os cômodos e essa e esse é o espaço externo também que a gente colocou pode passar então a gente já começa com as estudantes espaciais e é muito notória assim a presença do Anfilade tem tem muito essa essa sequência de portas uma de frente para a outra criando essa longa linha de visada e no slide seguinte eu coloquei uma outra outra foto de outra abertura né mostrando também a mesma coisa tem várias aberturas em sequência legal é o poché também é é bem bem notório isso porque esses cômodos são cômodos compartimentos dentro de outros compartimentos né então é tipo blocos dentro de blocos legal é varanda tem tem a varanda né nesses espacinhos semi abertos são cobertos porém abertos então é uma varanda é uma varanda que poderia perfeitamente ser um recinto basta você fechar ele sim sim eles escolheram deixar ele aberto é diferente isso aqui também é uma espécie de varanda legal é eu ia comentar isso porque pelas portas serem recuadas e e essa cobertura ultrapassar um pouquinho né o limite ali da porta é que iria como se fosse uma mini varanda né circulação não lembro se sou eu ou a Raiane ah tanto faz é é porque tá bem notório né quando eu tenho isso assim fica bem tem nem muito o que falar espaço de momentação tá em laranja e o espaço de permanência que é onde fica é alguns imóveis né fixos é a gente colocou com essa cor é é uma espécie de planta livre né porque você pode ter núcleos aqui de permanência que assim se vocês quiserem seguir a mesma lógica é só um tá onde tem aqui espaço de permanência vocês botaram ao redor da mesa né poderiam ter posto ao redor dessa mesa também né então a gente vê que assim ao mesmo tempo que você tem uma linha de circulação divisada aqui uma linha de circulação possível reta aqui você pode interromper essa linha de circulação botando um imobiliário e aí eu tenho que desviar dele que é o que vocês fazem aqui né tem que desviar então a linha reta né de organização ela é muito mais uma linha visual divisada do que deslocamento e claro você acho que aqui tá correto você vai vai acabar fazendo a circulação desse jeito aqui e aqui também vai desviar vai desviar por aqui então não existe uma preocupação assim em manter uma linha livre de circulação desimpedida para um espaço que é o corredor assim a passagem joga você para dentro do quarto e lá você negocia o imobiliário para onde você vai andar não a gente acabou não colocando porque a gente se como fala a gente olhou muitas fotos então assim a gente se esqueci a palavra gente mas enfim a gente vai se olhando pelas fotos que a gente viu e na planta tem um imobiliário nessa parte só que na esposa a gente não viu com um imobiliário ali então a gente considerou que fosse só uma passagem livre mesmo é ele vai ser basta você botar o imobiliário que ele vai acontecer sim é acho que é uma característica desse tipo de espaço assim que você não existe um espaço específico para a circulação como é no corredor a gente viu na casa da Lagoinha que tem uma coisa parecida um quarto do lado do outro casa da Lagoinha não desculpa ainda é a Bela primeira casa de hoje você tem um quarto do lado do outro em fila e tal só que não tem uma linha de circulação que passa por dentro deles tem uma linha de circulação por fora que é um corredor que é apenas para a circulação lá você não tem como botar nada não vai conseguir negociar porque não tem espaço é um corredor aqui é uma casa sem corredor porque você a porta larga você dentro do espaço você tem que se puder ir reto vai mas se você tiver um imobiliário aqui você vai desviar e não tem problema porque tem largura o suficiente para ter as duas coisas a passagem e o equipamento ali aparentemente tem largura o suficiente sim aparentemente realmente porque a gente não sabe pelo que eu olho assim parece que deve estar nervoso tipo colocar uma mesa assim do nada aí você tem que passar ali para a área externa é não vai ser você vai ter que não pode botar uma mesa de qualquer tamanho então tem uma limitação dimensional mas assim em termos de estratégia espacial esse tipo de organização espacial pode ser feito com espaços muito grandes também então você entra e ali tem uma mesa no meio você entra e tem vários ambientes com sofás e tal e você circula ao redor quer dizer não precisa necessariamente a linha de divisada do anfilado ser liberada para a circulação de pessoas é isso que eu estou querendo dizer não necessariamente as coisas são o que você você pode ter elementos interrompendo a circulação no espaço mas não o olhar e o que é mais importante não é um espaço dedicado exclusivamente à circulação não há nesse edifício aqui um espaço dedicado exclusivamente à circulação exceto talvez algo assim na frente das portas fora isso é um espaço livre é uma casa-varanda inclusive que ele fala é uma casa-varanda é muito legal a gente passa isso aí está também a centralização do social íntimo pode passar por favor e a especificação funcional a gente mostra o social cozinha serviço que dá para trazer é porque se você ficar comentando fica chato não é isso dá para entender e tal e assim o que pode ser comentado aqui é aquela ideia de você passar de um quarto por dentro do outro para chegar no outro o que nota que tem um certo controle os pais se quiserem pegar é isso agora sobre esse problema de ter que passar por dentro dos recintos para poder circular pela casa tem essa escolha tem essa escolha e é isso quando esses filhos crescerem e quiserem sabe a filha vai levar o namorado aqui e tal é isso vai estar o sogrão passando aqui para pegar uma água de noite como é que é é isso então vamos fazer o que é uma escolha que talvez seja para experimentar dessa maneira tipo acampamento é não mas eles mesmo falam no vídeo que é para várias famílias é para você o cara até fala no vídeo um exemplo você vai dormir na cama é aquela bicama para você não se sentir sozinho vai ter outra pessoa lá é uma espécie de comunidade tem uma cama atravessada aqui é isso é meio dormitório é interessante é isso muitas maneiras de se viver eu acho que é importante pensar nisso pensar na oca dos índios todo mundo com rede espalhado no mesmo espaço então acho que é também bom para quebrar os padrões que a gente acha que a gente conhece servidos e servidores ok nesse caso servidos e servidores é um pouquinho diferente porque é é como se fosse assim é um bloco um todo por exemplo o quarto é o todo sendo que um espaço específico do quarto é o que serve a esse todo que é o que acontece ali no espaço do dormitório ali no banheiro onde tem as instalações então esse todo é o quarto e esse espacinho esses nichos que servem ao todo por que que vocês inverteram aqui? o que? aqui está rosa e verde invertido então porque onde está rosa é onde tem a mesa o espaço que é servido e ali de verde é onde tem as instalações a pia da cozinha ali na sala tem a lareira que está servindo a sala mas então se é servindo ele devia ser servidor devia ser rosa na lareira não? Ih, é verdade professor é, eu troquei sem querer tá bom tá, não mas eu acho que essa lógica faz sentido quer dizer até porque a ideia eu vou fazer isso várias vezes a ideia do espaço servidor ser destacado na planta é esse tipo de análise o uso que o Louis Kahn fazia desses termos ela sempre vinha associada a uma vontade de concentrar os servidores eles diziam assim a gente junta instalações equipamentos pequenos depósitos armários tudo em umas faixas em uns grupos e tal pra poder pra liberar o resto pro que precisa né às vezes ele fazia isso num pavimento inteiro de servidor mais pé direito mais baixo ali tudo que era pequeno entrava ali e aí o pavimento seguinte era livre alto e deixa acontecer então assim essa lógica de concentração dos mesmos espaços essa é a lógica do servidor que é válida quando a gente usa esse tipo de análise ela é boa pra projeto que faz isso então na verdade o que a gente está falando não é só sobre servidor servidor é sobre concentração de equipamentos de instalações de pequenos compartimentos a concentração que nos interessa no caso está aqui concentra tudo perto da parede concentra tudo perto da parede ótimo beleza dimensionamento deu pra entender seria legal ter uma cota acumulada aqui assim é 5,37 também não sei não precisa dizer assim só pra além da cota compartilha dos três pedaços aqui ter ela inteira mas está legal assim não tem muito professor não é fácil fazer cota pela apresentação é não nossa é terrível é vocês poderiam só ter posto o termo feito que nem o Davi e Mariana foram lá e botaram tanto por tanto a gente consegue é só pra gente ter noção assim não sair começando um novo projeto fazendo quarto de qualquer tamanho que tem agora vocês têm as apresentações que vão ser compartilhadas com vocês todos os projetos tem alguma dimensão de alguma coisa pra vocês poderem checar lá então é um pouco também referência é legal tá o pé direito interno então ele é bem mais baixo que 2,60 é isso? é é que eu peguei essa parte porque é contava com a aquela parte ali da varanda entendeu? uhum mas realmente é menor um pouco menor é pé direito baixinho legal ver que também é possível isso aí ó dimensionamento assim por que que não isso esse aí eu fiz só das esquadrias e também das aberturas fortes é das aberturas que dá pra varanda tá bom e é isso legal gostaram do projeto? gostamos foi bem interessante foi é um projeto diferente a maquete ficou gigante eu nunca ia imaginar que ia ficar tão grande tem que pegar o tamanho final botar a escala e fazer antes de começar a cortar você tem que ver que tamanho vai ser meu Deus professor a minha base ficou deu quase que 80 por 80 porque eu tinha para 125 ficou muito grande mesmo é então enfim tinha que ter testado antes você aprendeu uma lição aí olha só eu acho muito legal esses arquitetos assim eu tenho gostado muito muito deles por uma questão de postura eles também são didáticos não do jeito que o campo baeza é ah não foi na aula da manhã que eu mostrei campanha mas alguns arquitetos aqui o próprio NIS é super didático porque é rigoroso na geometria e tal eles são didáticos por outra razão é assim são boas práticas construtivas resposta a questões pragmáticas é assim tem uma série de valores que eu acho que são valores que estão no são do interesse de quem vai usar o projeto são do interesse de quem vai assim apreciar aquele projeto durante um bom tempo são projetos duráveis bem construídos e que tratam das questões arquitetônicas de bom uso bom conforto boa construção então tem um certo pragmatismo assim que eu acho muito valioso e é um grupo de arquitetos que eu acho que vale a pena conhecer legal então se vocês entenderem espanhol puderem assistir mais palestras deles e ler e tal eu super recomendo já que vocês entraram por aí assim acho que uma boa companhia para uma construção de valores arquitetônicos bom eu digo isso porque eu compartilho desses valores mas eu acho que eles são úteis para vocês também como na formação profissional tá então enfim fica aí uma recomendação do 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 espero que tenha sido prazeroso conhecer esse projeto tá bom obrigado por ficarem até o final é e e pela paciência aí espero que que a gente possa se ver na quinta-feira não esqueçam de assistir a aula pelo menos a primeira parte tá a gente se vê na quinta tá bom tchau obrigado tchau Obrigado.